Música Bem-vindos a mais um episódio do Pó, Pó de Brisa, meus amados queridos, eu sou Anitta Borges E eu sou Fábio Jacques e tá começando mais um podcast do Muita Brisa O podcast onde a gente entra na sua brisa, onde a gente entra na sua teoria E Ninoca, o nosso convidado de hoje, a gente foi longe buscar ele A gente teve que pegar um ônibus até Sete Além É verdade Cheguei lá, tinha um monte de gente estranha É verdade Falei, não, tô procurando o Luciano, tô procurando um amigo meu aqui, o Luciano Aí eles falaram, ô claro, tá aqui, ele é o rei de Sete Além, gente Ele tem um trono, duque de Sete Além, não é? Olha isso aí, agora, meu Deus do céu, novo título dele, né? Novo título dele Então galera, nós trouxemos aqui mais uma vez Quem sabe comenta o nome dele aí, quem é? Luciano Felice E aí pessoal, boa madrugada cidadãos de Sete Além Eita porra, Sete Além peso no Ao Vivo aí, manda superchat Sete Além, vai No Ao Vivo não, calma gente, estamos sendo gravado aqui pra vocês Ah, é verdade Por enquanto, mas já já, com o convidado também vamos fazer Ao Vivo Já já a gente volta, que vamos dar uma reorganizada aqui Mas, está gravado, mas nós estamos Ao Vivo aqui com vocês agora no chat Isso, isso é verdade Tá? Então ó, é isso aí Boa, maravilha Luciano, muito obrigado por aceitar o convite Muito obrigado pelo convite Cara, e é legal, Ninoca, que é o seguinte A gente trouxe o Luciano aqui, que é o duque de Sete Além Porém Nem só de Sete Além vive o Luciano Exatamente, não é só de Sete Além que vive o Luciano Então hoje, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho de Sete Além Fique tranquilo, você que é fã de Sete Além Mas iremos explorar um outro lado do Luciano Que é o lado espiritual Seu conhecimento espiritual Tem muita história misteriosa envolvendo a espiritualidade Assim, quando a gente diz misteriosa, não significa de terror, tá? É só o mistério, é realmente o misticismo E é sobre isso que nós iremos falar com o Luciano hoje, né não, Ninoca? É isso mesmo Porém, antes eu tenho que passar um recado muito rápido pra galera Segura Tá? É um recado rapidão pra você Você, você sabia que é possível em sete dias Você atingir as metas de monetização aqui no YouTube? Ó, existe um método que foi criado pelo Tio Sam Que é meu amigo e ele também é sócio do Peter Jordan O dono do canal A-Nerd E ele desenvolveu um método Onde qualquer pessoa consegue, do zero, criar um canal E de sete a trinta dias atingir as metas de monetização Pra você ter uma ideia, Ninoca Ele criou um canal, em um ano ele faturou oitocentos mil reais Nossa! É sério, com um canal de anime Anime? Anime, sem aparecer, só narrando curiosidade E ele ensina a fazer tudo isso Ele mostra os bastidores do que ele fez nesse canal Pra atingir esses números E eu convido você pra conhecer esse método Desenvolvido pelo meu amigo Tio Sam O link tá aqui na descrição E eu espero você também aqui nesse universo de criação de conteúdo Tá bom? Recado dado Vambora, Ninoca Vambora, vambora Teve um outro pó de brisa Que você veio aqui Que a gente até, no finalzinho A gente começou a falar do Yogananda Começamos a falar dessas coisas E descobrimos que você também Faz parte deste meio Tipo, se interessa, gosta E acho que a gente acabou até Acabou se conectando mais por isso, né? Em outras coisas também, né? Nossa! Me cancelaram tanto por isso Não, tô brincando Pelo baba de Ah, é! Viralizou isso Viralizou demais É, porque é verdade, sim Realmente é um assunto que eu não esperava, né? Encontrar É tão raro a gente encontrar pessoas que Pensam igual nesse sentido Do Yogananda O baba De toda essa corrente da Índia Nossa, foi sensacional mesmo Cara, que legal Ah, que da hora E como você descobriu o Yogananda na sua vida? Assim, acho que vale só a gente contextualizar Para as pessoas que não conhecem Quem que é, o que que tá acontecendo Quem que é o Yogananda, né? O Yogananda Paramahansa Yogananda Foi um líder espiritual na Índia Que, bom, vocês até conhecem bem melhor do que eu Mas convido a todos para pesquisar mais a respeito da vida desse grande mestre Ele, desde muito cedo, revelou grandes potenciais espirituais Através da Kriya Yoga Que é uma técnica de yoga diferente Que alguns hindus praticam Que acelera o desenvolvimento espiritual Mas, falando assim, parece que é uma autoajuda indiana Não tem nada a ver com isso É um crescimento mesmo Baseado numa filosofia muito específica E o Yogananda, ele seguiu a vida dele Na Índia Estudou, como todo hindu Estudou numa escola tradicional Regular Mas sempre com essa pegada espiritual muito forte, né? Chamando por ele Ele operou alguns milagres desde pequeno Milagres desde coisas simples A irmã dele desafiava Ah, duvido você fazer aquela pipa vir até nós E ele fazia Até coisas mais graves mesmo Ele mesmo quase morreu E a mãe dele, por meio de uma oração milagrosa E a fé que ela tinha Fez com que ele se curasse Até que ele encontrou o mestre dele Seguiu uma vida de monastério Foi para os Estados Unidos Lá ele fundou a sociedade Self-Realization Fellowship Exatamente Que é assim, até hoje existe lá E ele acabou criando aí Todo um conceito muito forte Metafísico De você se desenvolver Evoluir Realizar os seus sonhos Através da meditação Da Kriyoga E também de outros procedimentos Que são É uma retidão De comportamento De Práticas Muito interessante E eu gosto muito E ele E foi o Yogananda Que trouxe para o mundo A revelação do Babadi Que foi o que eu falei No outro episódio aqui Que o Babadi é um líder espiritual Que se compara Para eles Dessa corrente A Cristo Que vive no Himalaia Está vivo até hoje O Babadi E opera milagres também E aí Esse é um tema Que eu gosto muito Eu estudo E foi quando a gente Achou essa similaridade De conhecimento Assim Foi bacana Cara Muito legal É interessante Porque Quando eu conheci o Yogananda O que me encantou nele É que ele É o oposto Daquela coisa Da religiosidade Ele é uma coisa Totalmente mais espiritual A sua prática Com você mesmo É uma coisa muito pessoal E não tem essa coisa Muito de religiosidade De ah não Todo domingo Meio dia Tem que fazer uma oração E só tem que usar saia Não existe nada Dessas coisas Isso Chamou sua atenção também? Nossa Perfeitamente Você falou um negócio Sensacional Porque assim Religião A palavra religião Tem várias definições Mas a principal é Religare Que é se religar Se reconectar com Deus Certo Só que o Yogananda Ele fala uma coisa Muito importante Nos livros dele Que é Todo o tempo Você tem que estar Respirando Deus Eu até falo Para quem Convive comigo E falo assim Gente É muito complicado Você estar pensando Em Deus todo momento Você não consegue Nem pensar na atividade Que você está fazendo Eu vou lavar a louça Você não está pensando Em lavar a louça Você está ouvindo alguma coisa Pensando em outra coisa Não E ele fala Não Pensa em Deus Nesse momento Se conecta com ele Então é uma religião No sentido Verdadeiro da palavra Mas não tem dogma Não tem essa coisa Que você está falando Não Vamos nos prender A pequenas regras Que não fazem sentido E aí Até tem uma passagem Da vida do Yogananda Que está no livro Autobiografia do Yogi Que eles estão Numa montanha E há um culto Determinado De uma corrente Ali naquela montanha Que adora uma pedra E é um pessoal Que é meio que Ironizado Pela região Porque eles são adoradores De uma pedra Que eles consideram sagrada E o Yogananda passa com aquele grupo ali E ele faz questão de ir lá E fazer uma oração E se ajoelhar Diante daquela pedra E quando ele volta O pessoal fala Você é doido Mas eles rezam por uma pedra Ele falou Não É a reza deles É o Deus Eles estão entregando A divindade ali E nós Eu respeito a divindade Que eu estou encontrando ali também E ele faz Ele mostra que Temos que encontrar Deus Em todo lugar Temos que procurar E vivenciar E a religiosidade do Yogananda É exatamente isso Você na sua vida Prática Fazendo o que você quiser fazer Onde você estiver Se reconectando com Deus Isso é sensacional Em paralelo Só para falar Uma coisa muito interessante A gente vê outras religiões Até eu mesmo Gosto muito De outras religiões Que também Tem características boas Mas que tem esse lado De dogmas muito pesados Ah, você não pode fazer isso Ah, isso tem que ser verde Não azul Isso tem que ser vermelho Não amarelo Não pode beber isso Mas pode beber aquilo Não pode Regras exteriores Mas que acabam Não mexendo no interior A prática interior Como dizem os espíritas Da tal da reforma íntima É deixada de lado É E é engraçado Que religião Um assunto que a gente gosta Nós todos gostamos Mas O ser humano É o único ser racional Será? Sim Dizem que é o único animal racional O ser humano É o único animal religioso Sim Podemos dizer Que o cachorro nos adora Nós somos o Deus Do nosso petzinho Se for cachorro Sim Se for gato Ele é seu Deus É bem por ele Mas Eu fico pensando Assim que eu acho interessante Porque O ser humano É o único ser Que ele precisa Viver Aprendendo a viver Estão aí os coaches Para ganhar dinheiro Pensando nisso Por que que eu tenho Essa minha idade E você tem a idade De vocês A gente não sabe viver Os animais Eles nasceram E vivem Apenas vivem É Live and let live A gente não A gente tem que Ter regrinha Não Porque a vizinha Ela é melhor E mais feliz Porque ela vive Do jeito A Será que eu não tenho Que aprender a viver Do jeito A Não Viva Apenas vive É tão difícil Isso pra gente É muito difícil E você está falando isso Eu estou lembrando Da minha última terapia Que eu tive E eu estava discutindo Essas coisas com a minha terapeuta E aí ela falou assim Eu falei assim Cara Deus Eu acho que Deus Tem uma mesa de som E eu acho que Na maioria das vezes Ele deixa a gente no mute Porque se as pessoas Forem parar pra pensar Nas coisas que elas vão Falando aleatoriamente Ele fosse Acatar e fizer tudo Isso A gente já ia estar Mano Em outro lugar E tal E tipo Já ia ter acabado E aí a gente está falando Dessas coisas de viver E tal E aí Essa questão do mute Pra quem Não quero usar essa palavra Mas pra quem está Cego Está tipo naquela Na rodinha do ratinho Sabe Que não consegue Ter uma visão Ampla de tudo E tal E aí Terminei A A terapia Vi um TikTok de um cara Falando uma piada Exatamente isso Ele falou assim Cara Tinha um cara No bar Tinha três caras No bar Um baiano Um paraibano E um cearense Aí eles estavam Conversando Aí Jesus estava olhando Jesus estava olhando E falou assim Não meu Eles estão Precisando de ajuda Estão reclamando demais Eu vou lá descer Vou ajudar os caras Aí ele desceu Chegou lá no bar Assim Aí os caras Tudo bom Posso sentar aqui Claro Senta aí Pode sentar Quem é você Ele falou assim Sou Jesus Aí eles Não Não Calma Não é Não Você tem que falar assim Tipo Eu sou baiano Ele é cearense Aí ele falou assim Sim E ele é Pernambucano E ele é sei lá quem Aí eles ficaram Nossa Então ele é mesmo Aí o primeiro falou assim Ô Jesus Eu tenho um olho de vidro aqui Por favor Você pode arrumar aqui Para mim Para eu ficar enxergando Com os dois olhos Aí ele foi assim Passou a mão O cara enxergou Nossa Que legal Nossa Eu estou enxergando O segundo Tinha um problema na perna Que ele ficava mancando Ele falou assim Ah você pode ajudar Arrumar minha perna Para eu não mancar mais E tal Ah claro Tu passou Nossa eu estou andando Perfeito Quando ele olhou Para o terceiro O terceiro falou assim Nem encosta a mão em mim Que eu estou com 20 dias Já testado Não quero voltar a trabalhar E não está ligado Então tipo É uma coisa bem isso Assim Tipo tá Se ele vier aqui E tirar suas dores Tirar tudo que você tem Você vai trabalhar Você vai fazer essas coisas Que são necessárias Para fazer ou não É Então A terapia É a melhor maneira De a gente entender E até acaba Por isso que tem muitos Até psicólogos Terapeutas em geral De várias correntes Que são ateus Porque assim Você acaba vendo que Pessoas Buscam felicidade Só que o que é felicidade Para cada um É muito diferente É E outra coisa Se a felicidade Se limitar A algo material Quando você tiver Aquilo Você não vai ser feliz Você vai precisar De outra coisa Porque você coloca A felicidade E o Garanda Fala isso também Quando a felicidade Está fora de você Você nunca vai ter Você vai sempre buscar Você tem que estar feliz Agora No presente momento Com o que você tem Aí você vai ser feliz E você contou até Achei interessante Você falar Do botão do multi Porque me lembrou Daquele Todo poderoso Ai sim Nossa É isso que ele faz Exatamente Ele Quero atender As preces de todo mundo Aí fica um monte de post-it Aí ele põe tudo No computador Aí ele põe Sim pra tudo Aí o mundo vira um caos Todo mundo ganhando Na loteria Porque assim Primeiro A primeira coisa é isso A gente busca a felicidade Os animais Eles não buscam a felicidade Eles só vivem A gente busca A felicidade É uma coisa estranha também Porque a gente consegue idealizar Coisa que animais Não idealizam Aí eu idealizo Ter quatro filhotes E um pote de água Dourado Com outro de ração Mas a razão Tem razão Não O animal vive E é feliz Nós Temos muita ambição E Lembra daquela famosa frase Que é O Como é que é A ânsia de querer E o tédio de possuir Que é isso A gente tem a ânsia de querer O desespero de querer A tristeza de não ter Mas depois que tem O tédio de possuir Porque a gente já quer outra coisa Porque a gente joga A felicidade de coisa material Ah então vamos jogar Em coisas espirituais Como o amor Também não vai resolver Tudo que você jogar externo Não vai dar certo E quando a gente atribui Que Deus tem esse papel Fica estranho Deus Você tem que me fazer feliz Porque eu sou seu fiel Não mas Em nenhuma religião A gente tem exemplos De pessoas Que foram totalmente felizes Seguindo a Deus Ou totalmente infelizes Seguindo a Deus Inclusive hoje em dia Quando você pega Alguém de muito sucesso Você vê quem gosta dela Dessa pessoa de sucesso Falando que é porque Ela segue a Deus Quem não gosta Fala que é porque Ela segue o diabo E o diabo que está dando isso Um dia ela vai ser derrubada E é a mesma coisa O contrário Quando a pessoa se ferra muito Eles falam Ela se ferra Mas ela é do bem Ela é da minha igreja Deus está testando ela Daqui a pouco Ela vai ser recompensada Ou então Se não gosta É o diabo que está pagando Está fazendo ela pagar Não é assim gente A gente não pode ser tão Ah deu a blackout Em Paris Porque usar Fizeram Dizem né Que o blackout Em Paris Agora nas Olimpíadas Foi porque Fizeram ironia Com o quadro Sendo que o povo Até errou o quadro Que era a Santa Ceia Que não tem nada a ver Vocês mesmos Podiam fazer um dia Sei lá Um TikTok Um quadro inteiro Sobre isso Quantas representações Tem da Santa Ceia Meu Deus É Simpsons Então gente Nunca Mas é que tudo bem Aquela não foi uma representação Da Santa Ceia Mas se fosse Incomodaria eles Pela questão LGBTQIA mais Representada ali Então a gente sabe Que é por isso Mas enfim Até me alonguei Nessa questão De falar disso Mas que a gente tem essa Não é As necessidades humanas Básicas Que a gente sabe Que as pessoas querem Ter um relacionamento Querem ter dinheiro E saúde Todo mundo quer ter isso Qualquer um desses pilares Faltando A pessoa tem maneiras De buscar física Eu quero buscar saúde Fisicamente Eu vou treinar E me alimentar bem Eu quero buscar um relacionamento Eu vou me melhorar Frequentar lugares melhores Conhecer pessoas Me abrir para conhecer pessoas Financeiramente Eu tenho que trabalhar E tenho maneiras desonestas também Mas enfim Existem maneiras físicas Tigrinho Existem maneiras Abstratas Metafísicas Que é o que a gente vê Que tem mais inclusive Mas é engraçado Que é Tentem vocês Você agora está ensinando Algo que é prático Para ganhar dinheiro É muito bom Você tem um curso aí Que é sensacional E muita gente vai Eu tenho certeza Que muita gente está indo E vai Só que Se nós aqui Fecharmos um curso Metafísico Seja feliz Repetindo esta palavra Que nós três descobrimos Que a gente não pode falar Qual é Só pague uma grana Para a gente Que a gente vai revelar A gente vai ganhar Muito mais Que o seu curso Só que você não quer É que nem Sete Além Já falaram para mim Faz Sete Além Virar uma igreja Que você vai ganhar Muito dinheiro Nossa gente Não foi desse termo Eu fui bem Meio reduciono Mas foi assim Luciano Você não mexe Com o universo paralelo Mexe né Eu tenho uns três aqui Qual você quer Eu mexo Eu vendo Qual você quer Você não fala disso Leve isso Para esse lado Mais espiritualista No sentido de Autoajuda A pessoa falou isso Para mim Eu te ajudo a formatar A gente consegue De repente Vender até apostilas E talvez até vender cursos E vender Falando sobre Como a pessoa pode Trazer o melhor Universo dela Para ela Eu acredito Daquela coisa De trocarmos de universo A todo tempo Mas eu Imagina a gente Vendendo isso Cara Vendendo isso Para ajudar pessoas Quer dizer É desonesto É sim Então Resumidamente É isso Eu acredito Que as pessoas Usam a espiritualidade Da maneira errada Menos para se conectar A Deus E mais Para obter Felicidade física E o Paramahansa Deixa bem claro Quando você Encontra Deus Acabou Opa Perdão Nenhuma necessidade Mais acontece E Jesus também falava Buscar é primeiro O reino de Deus E todas as coisas Lhe serão acrescentadas Se aparecesse um gênio Para a pessoa E falasse Eu vou te dar O que você quiser Se a pessoa é cristã Ela deveria falar Eu quero o reino de Deus Porque todas as outras coisas Vão me se acrescentar Mas ela não vai falar Eu acho que ela vai falar Eu quero um milhão Um bilhão Um parchezinho 911 turbo Eu quero saúde Eu quero não sei o que Saúde é uma corrida Contra o tempo É uma escada rolante Que está descendo E você está subindo Porque todos nós Vamos um dia morrer Então cuide da saúde Viva bem Mas não seja exagerado Para deixar de viver Também Não vai valer a pena Se viver 200 anos Trancado A vácuo Mas também não vai viver 15 anos Se acabando Então Acho meio termo Para tudo aí Já caímos no budismo Caminho do meio Cara Isso é bem legal Você falar Luciano Por que? Que o Yogananda Ele fala uma coisa Cara Quando ele falou isso Fez assim na minha cabeça Que ele falou assim Cara As pessoas procuram muito a Deus Quando estão preocupadas Ai Deus Ai Deus Por favor Me ajuda Aquela conta Está fechando Eu preciso de dinheiro As pessoas também Agradecem muito a Deus Ah Deus Consegui Comprar essa casa Muito obrigado Porém Porém As pessoas Muitas vezes Não demonstram O amor que ela tem Para Deus E ai que o Yogananda Fala Fala assim Cara Você quer ver Deus Se manifestar para você Mostre para ele Que você ama ele Simplesmente Pare e fala assim Eu te amo Eu te amo Porque ele fala assim Deus tem tudo Ele é o criador de tudo Ele só não tem O seu amor espontâneo É isso mesmo Cara E é paulada Nas meditações Quando a gente Entrega o amor mesmo Fala Meu obrigado Estou respirando Obrigado Você é meu parceiro E é aquilo O que eu gosto do Yogananda É que ele fala Para a gente conversar Com Deus Dentro da gente Do jeito que você quiser Então realmente As vezes eu falo Pô pai Você é foda Te amo pra caralho Porra Você é foda Assim mesmo E meu Eu sinto um bagulho Dentro de mim Louco Louco E é surreal Porque é aquilo Você está dando seu amor De forma espontânea Você não está tipo Ai Deus me ajuda A passar naquela prova Vai Não Você está ali Só agradecendo Só amando Como você liga para sua mãe Para falar Mãe te amo Cara E é muito louco Você já teve esse tipo de Cara É assim A gente aqui Está fazendo mais uma Reunião espiritual Do que muitas reuniões espirituais Porque assim Eu acredito que religião Seja bem individual mesmo Então eu leio o Yogananda Eu vou interpretar E vou seguir o que ele está falando Eu não posso Cagar regra e falar assim Vocês vão seguir Não dá Você não sentir Imagina alguém querer Impor algo assim Imagina eu querer impor Para as crianças Lá em casa Não existe como É um negócio que é De vivência De crença Então assim E depois que você acreditou Naquilo e está vivenciando Como que se fala Então religião não é coletivo Não é coletivo sim Por exemplo Agora nós estamos falando E poderíamos ter alguém aqui De outras religiões Ou de outras crenças Trazendo coisas tão boas Quanto Essa é a vivência coletiva A vivência coletiva Não pode ser aquela Que traz Dominação Porque regras Trazem dominação Regras trazem isso Na verdade Dogmas trazem isso Então eu estou bem Nessa pegada recente Agora estudando isso Não devia Assim Isso me deixa um pouco Mais preocupado Porque assim Tudo O que aparece De religião Nova, antiga Tal, tal, tal De regra De alguém falando isso Fere tal regra É sistema de dominação É É sistema Impressionante Impressionante Não tem Você pega um povo Que não domina Num aspecto sexual Tem outro Que Mas domina em aspecto X O outro Domina Mas sempre é pra dominar o povo Sempre pra colocar alguém Em posição de poder E vender Pros demais É Anseios O que você vai conquistar Meu amigo Você vai ter Seu sonho realizado Eu estava Fazendo a faculdade Na década de 90 E eu estava querendo Aprender discurso persuasivo Tinha uma professora Que ela dava aula Sobre isso Professora Sandra Já desencarnou E ela falava assim Vocês tem que aprender Discurso persuasivo Porque vocês são De marketing E tal E eu sabia escrever Gostava muito Mas eu não sabia O discurso persuasivo Porque hoje o pessoal Chama de copy Mas não é a mesma coisa Não é muito bem a mesma coisa Aí eu peguei um amigo meu Que nem estudava na faculdade Lá Amigo de infância Eu falei Vamos numa igreja Somos numa determinada igreja Não vou citar o nome aqui Chegamos lá Tinha uma mulher em pé Falando sobre a religião Meu amigo Aí todo mundo Aí todo mundo assim Só tinha jovem lá Meninas bonitas A galera já E John Lennon Também disse Também disse Que tinha um sonho Que não sei o que Falou um pouco do Imagine Lá da letra do Imagine Ela falou em português Ali E além do John Lennon Tem outro cara muito bom Que é o Buda Eu falei Buda Numa igreja assim Nossa que bacana E o Buda disse Ela falou umas frases do Buda Muito legal Também tocou a galera A galera ficou toda Meu legal Ela é muito expansiva Muito do bem Aí ela falou Do John Lennon Do Buda Eu não me lembro Do terceiro Mas o terceiro Era uma figura popular Também bacana E eu lembro que Nessa hora A gente já ficou todo Ela falou Parou de falar Ficou em silêncio Todo mundo ficou em silêncio Também A luz até deu uma escurecida Ela falou Só Que John Lennon Buda E esse outro cara Morreram Estão mortos E na Galileia Havia um homem Que falava Como só falava As falas de Jesus E ele não morreu E ele estava E ele gritou E o meu amigo Quase foi lá E se jogou E quase virou E ela apontava E quando você aponta Para duas pessoas É fácil dizer Para quem você está apontando Agora quando tem a multidão Você aponta Para um Exponencialmente Seu dedo está apontando Para duzentos E ela falava Você quer entrar na faculdade Tinha duzentos caras ali Que queriam E você quer arrumar Um casamento E você quer Curar uma doença E você quer casar E você quer E você só vai Ter isso Através de Jesus Você vai ser abençoado Porque você vai abençoar A gente aqui De alguma maneira Eu já sabia Que maneira que era E aí Jesus Vai abençoar a sua vida Então assim Olha que discurso persuasivo Eu saí de lá Falei Meu é esse Que é o discurso Que pega A dor do cliente E transforma em solução E ela deu um exemplo Ela amaciou Desarmou todo mundo Falando de John Lennon De Buda E do outro cara Nós nos desarmamos E ela deu O punch dela Na hora Converteu o meio mundo E ainda falou Dos problemas De todo mundo Então É isso A religião Tem que Tratar de coisas práticas Dessa maneira Tem que ser Um encontro com Deus Exatamente Apenas o encontro com Deus Apenas Apenas O encontro Mas não é Cara que doide Nossa Puta legal hein Luciano Puta muito Foi tenso Imagina o seu amigo Mas cara Que da hora Que Essa maneira De pensar Sua Meu Discurso persuasivo Qual que é O discurso Mais persuasivo Possível Em igrejas Eu faço isso sempre Eu estudo fora Do meu meio Se estudar no meio Não adianta Eu vou fora Vou pra trás Vou buscar onde Que eu acho Que é a melhor maneira De enxergar mesmo Quem tá ganhando Nesse jogo E a gente não sabe E aí eu fui Atrás disso Você falou sobre O John Lennon E cara Os Beatles ali Tem uma ligação Com a espiritualidade Bem forte também Nossa tem bastante Tem até um documentário Na Max Que se chama Os Beatles e a Índia Muito legal também E E eles trouxeram Um monte de coisa Tanto da espiritualidade E também o George Começou a Acho que foi O George começou A aprender aquela Guitarra indiana Cítara Cítara É E aí Aí eu agora Brisando nas minhas brisas Todas Pesquisando tudo A partir daí Que surgiu também A música psicodélica Porque eles usaram Ficavam usando Aquela guitarra indiana Ali Pra fazer todas as performances E tals E até também O George trouxe Aquele cara Ravi Shankar Isso O Ravi Shankar O Ravi Shankar ensinou Cítara pro George O Ravi Shankar É pai de quem? Da Nora Jones Olha que legal Nossa Que do caraca E o Ravi Shankar E o Ravi Shankar Junto com o George Tiveram muito contato Com o Paramarrança Com aquela crença Daquela época Inclusive Tá na capa Do Sgt. Peppers O Yuktexwar Isso Exatamente Cara Aquela capa Pra mim É muito louca Porque cara Ali a gente tem O Sam Yuktexwar A gente tem Jesus A gente tem Alistair Crowley É muito louco ali Porque também O Crowley Agora falando sobre O ocultismo O Crowley É um cara Cheio de Mistérios O que você acha Desse cara Eu não vou falar Do Crowley tanto Porque eu não tenho Tanta propriedade Eu manjo pouco Mas isso me lembrou Até uma coisa Que tem a ver Com o satanismo Que eu quero falar Pra vocês Sobre o encontro Com Deus Não sei se Eu já contei Pra vocês Do Diário de um Exorcista O livro que eu escrevi Baseado em fatos reais Eu entrevistei Muitos padres Um deles Contou como foi A iniciação dele Pra se tornar Que foi muito Fora do padrão Foi muito pouco Ortodoxa Ele Ele queria Se tornar exorcista E um padre Que era especialista Nisso Ele não era exorcista Mas era especialista Em ensinar Outros padres A isso Era uma época Que tinham poucos Padres exorcistas Antes do Vaticano Abrir esse curso Que abriu na década De 2000 Foi bem antes Na verdade Década de 50 A 60 Do século passado E aí Esse padre Ele propôs Para os novícios Eles já eram padres Mas eles queriam Se tornar exorcistas Ele falou Eu vou passar Para vocês aí Uns desafios E aí ele passou Para esse padre Que me contou a história Ele falou Só vai nesse endereço Aqui Isso está até No livro Do diário de exorcista E ele foi Chegou lá Só que ele chegou Atrasado E tem que ser Padre Tem que ser super Para um trabalho desse A primeira coisa Que você vai julgar O cara vai enfrentar O demônio Na crença deles Seja pontual Pelo menos Ele atrasou Ele bateu lá na porta Uma criança atendeu Eles estão lá dentro Já Você chegou atrasado Ele entrou correndo E os dois padres Estavam lá A primeira tarefa Era alimentar um cachorro Tinha um cachorro preso Mas era um cachorro feroz Não era de raça Mas era violento E o cachorro Não tinha como alimentar Eles tinham que dar comida Na boca do cachorro lá E o cachorro Mordendo Arranhando Mordendo Eu sei que os caras Jogavam comida Tentavam O padre Que contou a história Disse que também jogou Mas antes ele tentou Dar na boca do cachorro E tomou arranhões E mordidas Aí a segunda prova Eles tinham que pegar Ali dentro daquela casa Alguma coisa Sagrada Só que os dois Tinham chegado primeiro E a casa estava toda Era uma casa enorme Uma mansão Mansão não Mas um sobrado grande E a maioria das coisas Já tinham sido quebradas Eram coisas velhas Um padre já tinha pego Uma cruz Que ele achou lá E o outro tinha pego Outro símbolo religioso Que eles acharam lá O padre que estava Contando a história Falou que vasculhou A casa inteira E falou Não achei nada Ele achou uma Peça de jogo De xadrez Não era nem um rei Que tem uma cruzinha Era um bispo Não, também não era bispo Era um peão Ele pegou e Consagrou aquela peça Aquele peão Falou Pronto A minha peça sagrada Vai ser um peão E aí Foram embora Aí eles tiveram Que se encontrar Separadamente Com o padre Tutor deles Pra contar a experiência De como foi A vida A passagem deles No teste No final Ele chegou Ele foi o terceiro A contar Ele contou Separadamente Quando ele contou O cara falou assim Muito feio Se chegar atrasado Então você perdeu um ponto Os outros chegaram No horário Porém Você foi o único Que alimentou o animal E se lascou todo Ali se arranhou Os outros tiveram medo E ser padre Não exercista só Mas padre É você ferir Você se ferir Pra ajudar Quem não quer Sua ajuda É meio X-Men Assim ó Protegendo quem te odeia X-Men no quadrinho Esse que era o slogan deles Salvando quem te odeia Porque os humanos Odiavam os mutantes Na década Quando foi criado Os X-Men Aí E faz todo sentido Até no espiritismo Olha só Falando de catolicismo Vai no espiritismo Quando a gente vai Trabalhar a desobsessão A gente aprende Que você tem que Tratar um espírito Que tá há séculos Causando problema Pro outro espírito Assim doenças Mortes Problemas Pra aquele irmão Que tá E você tem que amar Aquele irmão E perdoar E falar pra pessoa Poxa perdoa ele Fica do lado dele E tal Então é uma coisa Pesada Perdoar E oferecer Outra face Eu falei do Catolicismo Espiritismo Voltei pro cristianismo Oferecer outra face Pra quem tá te esbofeteando E alimentar o cachorro Que tava mordendo Significava isso E ele falou Você foi o único Que alimentou E se machucou Então ponto pra você Porque os outros Só jogaram ali Eles não entenderam O sentido O terceiro O outro desafio Que era achar Uma coisa sagrada Você ganhou Completamente Dos outros Porque você Pegou um peão E consagrou Aí ele falou Não, mas o primeiro Lá pegou uma cruz Ele falou Aquele local Onde eu mandei vocês É reconhecido Como um lugar Onde era praticado Missas negras E orgias Orgias satânicas Assim na década De sei lá 40 Tinha vindo da Inglaterra Uma galera violenta Que fazia coisas horríveis Que eu não posso nem Citar aqui Até envolvendo Morte E aquela cruz Você nem imagina O que eles fizeram Com aquela cruz As obscenidades De lá Aquele objeto Era o menos sagrado Que tinha E o outro Pegou um objeto zoado Também Que eu não lembro agora Deixa eu pegar uma boneca Sei lá Que boneca Eu não pegaria Nem se mudaria Da igreja Alminha E aí O cara falou Você pegou um peão E consagrou Então você Tornou algo Algo profano Sagrado O peão ali Alguém jogava xadrez Naquilo Ninguém fazia nada de errado Mas você consagrou Então você passou Nessa questão do teste Aí lá Passei no teste todo Ele passou Mas não foi por nada disso não O principal Foi que você Viu uma criança lá Que não tinha Lá na hora Nenhuma criança Não tinha nenhuma criança Lá você foi o único Que viu Então assim Ele passou nos testes Todos Mas o mais legal Logicamente a cereja Do bolo sagrado Foi ele ter visto A criança ali Que provavelmente Era uma aparição espiritual Demoníaca Na verdade Não era coisa Santa não Era coisa Maligna Olha só Mas você vê Você alimentar Aquela mão Que está te atacando Te mordendo Isso tem muito a ver Com desobsessão espiritual Que eu participei Algumas vezes E é uma coisa Muito bacana E também tem a ver Com Jesus falando assim Anda com seu inimigo Enquanto ainda é tempo Por que Jesus falou isso Enquanto é tempo Caminha ao lado Do seu inimigo Enquanto é tempo Porque depois Ele vai desencarnar Na minha opinião Ele vai ficar pior Porque Tem um inimigo desencarnado A reconciliação Vai demorar muito mais tempo Fica amigo agora Quantas vezes A gente tem que perdoar É uma É duas Não Pedro É setenta vezes sete Setenta Hoje em dia Olha Eu desafio Você aí Conhece algum cristão Na sua casa Porque eu Não conheço nenhum cristão Em nenhum lugar Eu nunca vi Eu não consigo Ser cristão Igual Cristo Pediu E eu não conheço Ninguém Desculpem amigos Com todo respeito Sem querer ofender A fé de ninguém Você mais uma vez Cancelado Beleza Mas A pessoa Oferecer outra face Perdoar setenta vezes sete Ser manso Pacífico Praticar caridade Isso é totalmente O que Jesus disse Mas é totalmente O que você não vê Hoje em dia Cara E essa pessoa Que você acabou de escrever Na sociedade É tratada como boba O bonzinho Olha o bobão Olha o otário Dá um tapa Ele vai te dar outra face Exato Cara É horrível Como a humanidade E é louco As pessoas que as vezes Vão na igreja E cultam o Cristo Quando vê esse cara Julga Olha o bobão lá Dando outra face Exatamente Cara É loucura Exatamente Até falam pra mim Você acha que um cristão Não pode julgar o outro Eu falo assim Pode Pode Se ele Andar com o inimigo dele Oferecer outra face Se reconciliar Perdoar setenta vezes sete Formanço pacífico Contra arma Contra a pena de morte Contra tudo que poderia ser Danoso Conforme Cristo foi Se ele Praticar caridade Indiscriminadamente Pra todo mundo Fazer o bem Sem ver a quem Pro inimigo E pro amigo Ele ajudar Ele se for caridoso Não sei o que Por mais ou menos Ele fazer essas ações Por mais ou menos Vamos chutar aí Uns oitenta anos Aí ele pode julgar Quem O irmão dele Da igreja Não gente de fora Que nem quer ser crista Julgar o irmãozinho Dele da igreja E ele pode julgar Sabe sobre quais aspectos Na minha opinião Tá gente Sobre honestidade Sobre caráter Sobre Moral E não Sobre sexualidade Exatamente Então assim Tá bem difícil Encontrar Alguém que siga isso Eu acho Cara Isso E outra coisa que você falou Que me chamou atenção E é o que você fala Cara O mundo espiritual Ele é Ele é uma coisa Ampla E por mais que tem Várias religiões Ele meio que se conecta Com tudo né Então você falou lá De ter um inimigo Desencarnado Cara Você contou aqui No podcast Do Dani Sobre Aquele caso Do Allan Kardec Do kardecismo Que teve uma mulher Que tinha problema Na perna Cara Isso É ter um inimigo Desencarnado Que a mulher Colou na perna Como que é Essa história Essa história É super Clássica Pesada E acontece sempre Não é uma coisa única Isso aí Quem é frequentador De casa espírita Passa por isso Constantemente Ah é Não é uma Você vê isso Em toda reunião Desobsessão Caraca Porque numa reunião Desobsessão Depois que é confirmado Que você está com o obsessor Porque às vezes É como a gente falou aqui De problemas da vida Você está com um problema Falta de dinheiro Tem mil maneiras físicas Para resolver Antes de ir para espiritual Mas a pessoa já quer Eu estou com o obsessor Porque eu não estou conseguindo Namorada Não meu amigo Você não está Escova os dentes Vamos ver se vai ajudar Então assim Acontece isso A pessoa Determinada Que ela tem um obsessor Eles levam lá Para a reunião De desobsessão Que não é uma só São várias Reuniões E é tão Isso é tão verdadeiro Tão forte Tão factível Que é assim Eles não deixam A pessoa obsediada Dentro da sala Eles põem ela fora Num ambiente Eles põem a pessoa Fora da sala Num ambiente neutro Com musiquinha Tudo bem E a médium Aqui dentro da sala De desobsessão Está o bicho Comendo ali Tirou O obsessor Tirou não Convidou o obsessor Aqui para vir Falar com ela E aí ela incorpora O obsessor Incorporar Não é exatamente O espírito Entrar na pessoa Ele fica próximo Eles ficam de Perispírito próximo Onde a comunicação Ocorre E aí a médium Fica proferindo Palavras Do obsessor Ele geralmente É ofensa Geralmente eu quero A morte daquela pessoa E isso é tão engraçado Que você pode trocar O médium 500 vezes O obsessor Vai ser o mesmo Isso é a maior prova Ninguém brifa Vamos brifar O médium ali Aquela ali Ela recebe Não, não, não Então alguém Alguém aí Está com câmera escondida Aí Nesse caso específico Da perna A mulher era Frequentadora Há muitas décadas De uma casa espírita Então ela ia lá Ela já ouvia As palavras do evangelho Ela estava aprendendo Sobre perdão Sobre amor Sobre caridade Sobre transformação Reforma íntima Sobre tudo isso E ela estava Com uma dor na perna E eles foram ver Era uma dor não Física Era um problema Que médico Não conseguia encontrar Não era problema psicológico Eles acreditavam Que estava tendo Uma atividade Foram fazer Uma reunião De desobsessão Para isso Antes eles passam Por um negócio Que chama Atendimento fraterno Toda casa espírita tem Onde eles detectam Que é isso Não é assim Eu acho que é Vai ser E realmente ela estava Com um obsessor E esse obsessor Explicou para os irmãos Doutrinadores Porque fica médium Que o que recebe Incorpora o espírito obsessor Irmãos Geralmente um líder E mais alguns Só doando energia Para aquilo acontecer Um irmão mais esclarecido Encarnado mesmo Um cara encarnado Que pode falar Sobre perdão Sobre amor Sobre uma pessoa Muito bacana Geralmente E esse irmão Conversou Com o espírito Que estava obsediando A senhora Falou assim Irmão Deixe ela em paz Ele falou Vocês não sabem O que ela fez comigo Na vida passada Eu era escravo dela Ela me amarrou Num formigueiro E eu fui comido vivo Diante dos meus filhos E aí Carne viva E demorou muito A minha morte Eu sofri muito Fiquei com muito ódio dela Muita raiva E não Eu não vou deixar Só que tem uma coisa Nesses anos todos Que eu estou acompanhando Ela prejudicando A vida dela Aqui e ali Onde dá pra prejudicar Eu fiquei seguindo Ela 24 horas E eu vim aqui Nessa casa espírita Muitas vezes Eu vi muitas palestras E eu vi também Muitos irmãos Do mundo espiritual Que estão aqui comigo E sempre me falam Coisas boas Tentam me resgatar E eu mudei Eu não sou mais Esse cara rancoroso Eu quero ir embora E deixar ela em paz A vida dela Essa encarnação Já está acabando Ela já está velha E eu não quero mais Ficar atazanando A vida dela Então eu vou embora Eu só quero que ela Me peça desculpas Pelo que ela fez Na vida passada Aí eles falaram Propuseram isso Pra senhora Que estava com problema Na perna E a resposta dela Foi que não Que ela não ia pedir desculpa Porque ele estava A pessoa Que legal Ele só alimenta E todo ano No Natal Ele faz uma festa Vai a Ivete Sangalo Aí ele arrecada Uma grana gigantesca E faz a doação Divaldo Franco É uma alma muito caridosa Ele Desde criança Ele é Obsediado Ele vê vários espíritos Ele vê todo lugar A ponto até De ele não saber Se a pessoa está encarnada Ou não Caraca Ele tinha problema De estar trabalhando Em repartição pública E ter que ter uma pessoa Do lado Pra falar Esse aí está vivo O que vinha a pessoa Falar No começo do trabalho dele Ele estava Atendendo uma pessoa Procurando o documento E ele disse Você está falando com quem? Ele com a senhora Aqui Ela quer saber Do marido dela Ela veio chorando Não tem ninguém aí Porque ele não tinha Educação mediúnica O médium Tem que ter educação mediúnica Não é desenvolvimento Todo mundo é médium Então você não precisa desenvolver Só educar E aí Ele desde criancinha Ele tinha uma visão Muito ruim De um que ele chama De Máscara de ferro Ele falava que De criança Ele via esse homem Que só falava pra ele assim Eu ainda vou te matar Nossa Desde quando ele era criança Esse homem acompanhava ele Dizendo isso Eu vou te matar Vou estragar a sua vida Só que quando ele subia A vibração O que é subir a vibração? Quando a gente está feliz Está bem Está em paz Ele não via Mas quando ele ficava Deprimido Triste Nervoso Contrariado Aparecia Na verdade o cara Sempre estava tentando Enxergá-lo ali Só que quando você Sobe sua vibração O espírito não te vê Quando ele descia Ah te achei E o Máscara de Ferro Falando Vou te matar E o Divaldo Seguiu a vida dele Ele construiu A mansão do caminho Ele fez tudo Sempre tendo esse problema Desse espírito Enchendo o saco E ele dialogava Ele tentava Mas o que eu te fiz Me perdoa Não, perdão não adianta Você me fez Cometer Ele fez tirar Minha própria vida Nossa Então eu não vou deixar você Em paz Até que você Faça o mesmo E aí Um dia o Divaldo Estava lá Na mansão do caminho E chegou uma Chegou uma Uma pessoa ali E falou Olha deixaram Esse bebê Aqui pra você cuidar Era uma menina E deixavam muito Deixam crianças Lá pra eles cuidarem Vocês sabem como é Que é Recém-nascido E ele pegou pra cuidar Ele falou Tá bom Nisso O Máscara de Ferro Apareceu E falou assim Essa pessoa aí Ó Que você tá cuidando Ela foi minha mãe Eu amo muito Essa pessoa Ficou até emocionado Porque é uma história Pesada E aí o Divaldo Tava na mão dele A oportunidade De Chantagear Ameaçar Ou até se vingar Daquele ser Ele falou Pois pode ter certeza Que eu vou cuidar Com muito amor Como se ela fosse A minha filha E aí ele falou Você vai cuidar dela Vou Então tá bom Tá bom Ele não Foi meio durão Ainda não recebe Não deu aquele braço A torcer Mas ele sumiu Olha É ele Foi a espiritualidade Deu a chance Pra essa reconciliação acontecer Olha que oportunidade de ouro Gente o que arrepiada Eu também cara Nossa Isso aí mexe muito comigo Essa história Porque Ele teve oportunidade Nessa vida De compensar E aí ele cuidou Dessa criança Deu todo o andamento Na vida escolar Da criança Ele ajuda Porque assim Até o Kardec Fala num dos livros Tem coisa do Kardec Que é polêmica Não tô dizendo Que eu sou defensor De ele totalmente Mas o Kardec Fala assim Não tem ninguém Que não tenha Alguém que goste A pior pessoa Do universo Ela tem uma pessoa Que ela tem carinho Uma pessoa que seja Então assim Você vê A espiritualidade Achou essa brecha De pegar aquele inimigo E fala assim A pessoa que você mais odeia Vai cuidar E só ela tem Essa oportunidade De cuidar Você não é físico mais Então quem é físico Quem tá vivo Vai cuidar E aí ele vai cuidar Da mãe Do inimigo dele Foi a forma Que o inimigo Com certeza Quando ele desencarnar Não vai ter mais Esse tipo de rancor Porque foi dado amor Ali aquela Muito bacana Nossa que demais Cara Isso é muito incrível E é muito impressionante Porque até só Essas histórias Já curam Também Porque tem Esses contos Já faz a gente pensar Já faz a gente Refletir Sobre muitas coisas Cara Isso é muito bom Isso é muito bom Sem dúvida E a gente falou Do John Lennon Mas aqui no Brasil Também temos um O famoso Halseix Nossa Esse cara também Tinha umas coisas Com ocultismo É A música dele Guita Isso É muito louco Até a gente chegar No Guita A música Guita Ela foi escrita Do Halseix Eu sou a luz Das estrelas O Paulo Coelho Ele escreveu Muito bom Muito bom E até onde eu sei É Foi baseado Em cima daquele livro Do Bhagavad Gita Que é do Krishna Se eu não me engano Bhagavad Gita Bhagavad Gita Isso Bhagavad Gita E cara É muito louco Essa letra do Halseix Porque Poucas pessoas sabem De maneira Direta ali Ele está falando sobre Deus Direta Diretamente Ele está falando sobre Deus E é muito louco Quando você olha Para a música Com esses olhos A música faz assim Ele fala assim Às vezes você Se pergunta Por que eu sou Tão calado Não falo de amor Quase nada Nem fico sorrindo Ao seu lado Aí ele fala Você me tem Todo dia Não sabe Se é bom ou ruim Mas saiba Que eu estou Em você Mas você Não está em mim Que é aquilo Que a gente falou De dar o amor Para Deus Por mais que a gente Não está dando amor Ali Ele está com a gente No Caibalion Até fala um pouco Isso também Quando cita que Deus está em todos nós E nós somos Deus Mas nós não podemos dizer Que nós somos o Deus Que eu falei do eu sou Até fora aqui Nos bastidores Para vocês Que às vezes A gente não pode deixar Isso subir a cabeça E falar Eu sou o Deus Eu sou o Deus também E eu vejo o Deus em vocês Pronto Está feito Essa música Ela é perfeita Ela é uma Eu fico procurando Alguma coisa Para criticar Nessa música Eu não acho Mas eu sei Que muita gente Não gosta Ele fala A letra A Tem meu nome Eu falo Isso é muito Porque para escrever Qualquer palavra Você usa uma letra Mas para escrever o A Você tem que escrever Deus antes É muito animal Você fala A coisa é tão atômica Que ela está em tudo A ponto de Para você criar A menor partícula Você tem que ter colocado Ele antes É sensacional Você tem que arrepiar E cada vez que você ouve Você vai tipo Gente Você vai explodir Toda vez mais É muito bom E sabe o que eu tenho percebido Luciano Que A gente passa Pela história Da humanidade Por várias eras Então já teve A era da escuridão Que é aquela coisa De As pessoas Iam numa arquibancada Ver o leão Matar o assassino E aí Batiu Então era Na época das sombras Hoje em dia Eu sinto que as pessoas Estão mais abertas À espiritualidade Inclusive a música Tem ajudado E trago mensagens Muito boas sobre isso Por exemplo Aquela música do Nath Roots Que ele fala Eu sou luz Então ele fala Enfim Tem várias outras bandas Nath Roots Que tem essas mensagens Espirituais Por trás Assim Você olha a música Você transcede Assim E tem uma coisa Também Da gente falando Sobre música Ouvindo Nossa Tá falando com Deus Também Também tem um outro lado Porque Eu tava vendo Um documentário Do John Lennon Aquele que ele vai Num sítio Tipo numa casa Mais afastada Fazer o Novo álbum dele Com a Ioco E tal E aí do nada Chega um fã Assim Meio com a cara De abalado Mas acho que ele tava Andando sei lá Quanto tempo Tava sem comer Sem beber Porque ele queria Encontrar o John Lennon Porque ele via No John Lennon Deus Que tipo Meu O John Lennon Falou comigo Através da música Ele falou Diretamente comigo Aí já acontece Toda essa distorção Total Que é muito complicada E uma coisa legal Que eu vi ali Do John Lennon É ele falando assim Ele desiludindo O cara total Eu falei Não Eu escrevi essa música Porque Sei lá Eu queria falar Sei lá do que Mas não tem nada a ver Ele tipo Quebrando pro cara Porque o cara tava Em êxtase Ali no nível Cego né É É Que loucura E que O assassino dele Foi mais ou menos Não Que ele leu Eu não sei como é que foi Essa relação do assassino Do John Lennon com ele Porque eu sei que ele leu O Caçador no Campo do Centeio É o Apanhador no Campo do Centeio Isso O Apanhador no Campo do Centeio E aí Mas eu não sei se ele Ele ouvia as músicas Do John Lennon E achava que Era pra ele Essas partes Eu não sei Mas pode ser até perigoso É aquilo que a gente falou Desde o começo Você tem razão É terceirizar Deus Por que eu vou terceirizar? Eu não consigo entender Pessoas que buscam Deus Em outras pessoas Fora, né? Fora Nossa Eu acho que a essência Do Paramahansa É isso aí Se você encontrar Deus Em você Dentro de você Na meditação Nas palavras Buscar fora Entregar Terceirizar Pra outra coisa É muito estranho E a música Ela vai viver Deus E aí Quando ela viver Deus Ela vai parar de falar de Deus Porque ela vai viver Deus Você não vai ficar falando de coisas Que você Você já vive Deus E quando você vive Deus Você vai se parecer Sabe com quem? Com os animais Aí eu falo Que? É amigo A vida é cíclica Só que é uma bola Então você não volta pro mesmo ponto Você volta no nível acima Nível acima Então Os animais Eles vivem Deus A gente não vive Deus A gente terceirizou a felicidade Terceirizou Deus E agora fica lá Correndo atrás Correndo atrás E não acha É complicado E Você falou da Dessa busca, né? Que nós temos Constantemente de Tentar achar Achar Deus em regras Achar Deus No começo nós falamos de Achar Deus em dogmas Achar Deus na outra pessoa E esquecer que Deus Tá na gente E eu acabo Vendo muitas pessoas Falando disso Assim Não Se você não tiver um guia espiritual Você não encontra Deus Como se Deus não fizesse a gente pronto já Nós estamos prontos As outras pessoas Complementam Você me ensina A ler esse livro, Luciano Você fala Ah, vê esse filme Vamos Sei lá Somar Mas não adianta Se a gente não encontrar Deus Dentro da gente Não tem resposta Ninguém vai poder te dar Ninguém vai poder te dar E outra Quando você encontrar Ele vai ser a felicidade plena Ele não vai significar Objeto físico Outra pessoa Um acontecimento Ele vai ser Apenas o encontro com Deus Que é tudo Que é tudo E é muito legal Você falar isso Luciano Que você falou também Sobre realmente A gente Inclusive a Bíblia diz Que nós somos A imagem e semelhança De Deus E o Gananta fala Que um exemplo Se Deus se revelasse Pra gente agora A gente ia morrer Porque é tanto amor É tanta energia Por isso que existe Esse processo De meditação Você vai sentindo E vai sentindo Que é um amor assim Bum Tá ligado É surreal Inclusive no filme Awake Que conta a história Do Yogananda Cara, lembra? Quando ele ia meditar O olho dele Bum Nossa Mano Lembra? Que os discípulos dele Falavam que ele ficava Às vezes Três horas Com o coração Sem bater É Imposição de meditação E o coração não batia Inclusive ele falava assim Se vocês me chamarem E eu não voltar É Fala On No meu ouvido Que eu volto na hora E aí E ele Diz Então Nossa Arrepia demais Yogananda diz Que o som do On É o som da criação Do universo E ele fala Como que a gente pode ouvir isso? Então no silêncio Da nossa alma Meu Sabe quando tá aquele silêncio Absoluto? Se você for parar Pra Eu vejo bem no fundo Tem um barulhinho Sabe Tipo É imperceptível Parece um negócio Tão agudinho E Dizem que isso É o som da criação do universo Então a partir do momento Que você começa A meditar No som do On Aquela vibração Realmente Meu É um bagulho muito louco É muito louco Quando você pratica a meditação Em cima do som do On Tem hora que sua orelha Fica assim Tipo Parece que o negócio É surreal Por isso que a meditação E a espiritualidade É algo íntimo Pessoal E é aquela coisa Que você não vai achar Você não vai na igreja Ah tive uma experiência Não Às vezes é antes de dormir Às vezes é É muito pessoal É você pode ter catarse Em lugares públicos E muita gente Você pode ter Num show De rock Mas você pode ter Numa igreja Que meu amigo Teve lá No discurso persuasivo E aí você fala Eu tive sim Eu encontrei o Espírito Santo Em tal lugar Porque a gente começou A gritar A tremer Eu não sabia Onde eu estava Eu vi Sim Existem experiências catárticas Mas É diferente De tocar esse amor Verdadeiro Meu pai falava assim Por que vocês chamam Deus de amor Falam que Deus é amor E não chama Deus de amor Olha Meu pai falava isso Ele já chama logo Deus de amor Que legal Ele tinha essa mentalidade Meu pai era muito legal Ele tinha umas Ideias muito bacanas Mas assim Essa questão Da meditação Como busca Por Deus O Yogananda Deixa claro Você tem que meditar É uma coisa muito boa Mas também você pode O dia inteiro Estar pensando E tentando Se conectar com ele Você já passa a ser Uma pessoa boa Em todos os sentidos Naturalmente Sim E só um outro parênteses Que não tem a ver com isso Mas que você falou Da humanidade estar evoluindo Eu sempre falo Que a humanidade Parece que ela está Amadurecendo Como se fosse uma pessoa Como se fosse um A gente teve a infância É Adolescência Agora a gente está Na adolescência Na adolescência Que a gente tem Um pouco mais de liberdade Mas ainda pode fazer Besteira e tomar bronca Não tem totalmente Ainda controle Se vocês analisarem Faz muito sentido isso Vejam um Quem tem mais livre-arbítrio Por exemplo Uma criança Um bebê Vai de dois anos Ou um adulto Aí você fala assim Um adulto tem mais livre-arbítrio Ele pode fazer o que ele quiser Só que ele não faz O que ele quiser Ele faz o que ele precisa fazer Agora a criança Ela não tem livre-arbítrio Só que ela faz o que ela quiser Porque a criança Não sabe as regras Então é engraçado isso Isso aí no espiritismo Também ensinam Que eles falam A medida que você vai evoluindo Como espírito Você vai ganhando mais Um maior leque De coisas que você pode fazer Imagina você Quando era criança Você falava Eu queria ir até a esquina E não posso Aí depois você fica Um pouco mais velho Você pode ir até a esquina Mas você fala Eu queria ir até outro bairro E não posso Quando você é adulto Você pode ir para onde você quiser Você não vai Você não quer sair de casa Você tem que trabalhar Porque você faz O que você precisa fazer Não o que você quer E a diferença é essa O livre-arbítrio Te permite O pouco livre-arbítrio Permite você querer Muita coisa Mas você não poder fazer E quando você tem maturidade Você pode fazer tudo Mas você não faz Você faz o que precisa ser feito A humanidade tem isso aí De querer De anseia muito Anseia Quer, quer, quer E precise É muito desejo A dor vem do desejo O Buda fala Sofrimento vem do desejo Pare de desejar tanto Tenta trazer tudo Para o caminho do meio Mas depois Quando a gente evoluir Como ser humano individual E também Quando a humanidade evoluir A gente vai poder fazer tudo A gente vai ter Capacidade tecnológica Espiritual Para tudo Mas só vai fazer O que é certo Fazer E não Isso que é sensacional Cara, demais Demais É muito demais, cara Legal isso que você falou Essa analogia Parece que a humanidade Está desenvolvendo como uma pessoa Mas faz sentido É interessante Muito, muito, muito legal Cara, agora voltando ali Nos assuntos dos mistérios Da espiritualidade Cara, tem uma história Do Swamsi Yuktexwar Que é o mestre do Yogananda Que é muito linda Que é o seguinte O Swamsi Yuktexwar Ele foi chamado Para um lugar Onde estava tendo Tinha relatos de demônios Aparições demoníacas Coisas demoníacas acontecendo E aí Ele foi chamado lá Pô, vem nos ajudar Aqui e tal Não sei o que Cara, ele chegou nesse lugar Olha que louco A gente já vê filme de terror Já pensa que o cara Vai tirar a cruz Vai começar A ter uma luta Com o demônio O mestre do Yogananda Simplesmente Começou a meditar Ali naquele ambiente Ele ficou por horas e horas Meditando Ele disse que Quando ele abriu os olhos Os demônios Estavam meditando com ele Então, ou seja Olha que loucura isso O cara não teve que Matar Ninguém teve que exorcizar Cara, ele tem A luz dele é tão forte Que ele meditando Influenciou os demônios A meditarem E depois aquilo Automaticamente Se purificou Então, assim O hinduísmo Ele tem várias histórias Desse tipo Carregadíssimas De mistérios Por exemplo Um outro do Lahiri Mahachaya Que também ali Está dentro da Da Kriyoga Meu, é a mesma coisa Ele falava assim Gente, eu vou provar Para vocês Que eu não sou Isso aqui Eu sou o espírito Ele faleceu No dia seguinte Ele ressuscitou E voltou E falou Eu só voltei Para mostrar Para vocês Que eu não sou Isso aqui Eu não sou Esse corpo Então, não foi só Jesus que voltou Como dizem Muitas pessoas Vê Jesus ali Como é o nome? Ressurreição Ressurreição de Cristo Só vê isso Mas também teve Lahiri Mahachaya Teve outros relatos Você conhece mais Algumas histórias dessas Carregadas de mistérios? Eu acho interessante Essa questão do Do espírito Demônio Você disse assim O demônio está lá Está causando o away E o cara chega Medita Eu lembro dessa história Também acho Que é como se ele Botasse Subisse realmente O nível ali Da história Mas Isso me faz pensar Também E eu sempre No espiritismo Isso está bem claro E um pouco no hinduísmo Também De que A pior pessoa Que a gente puder imaginar No sentido moral No sentido criminosa As pessoas Eu sempre falo isso E as pessoas Não gostam de ouvir Mas é uma coisa Que é verdadeira A pior pessoa Pior, a pior Nos padrões Não dá pra dizer Que é pior Mas pensa num criminoso Terrível Numa pessoa Que historicamente Fez tudo de errado Tal Deus Ama essa pessoa Igual ama você Igual amava Jesus Ama Jesus Então assim Ama, ama Olha só Ninguém é melhor que o outro Então meu Isso aí já dá uma chacoalhada Que você fala É mesmo Eu não sou preferido Meu amor Você é bonitinho Não é Você não é Alecrim dourado Calma aí Menos Nós somos todos Irmãos Não tem como Então Relatos assim De encontros Com demônios Ou até com espíritos Me lembrei até Daquele filme Do Chico Xavier Que até tem uma passagem Que não é Tão Espiritual É mais física Mas é engraçado O pai dele Leva ele num bordel Pra ele ter a iniciação E o pai dele Vai lá com a Dona do bordel Conversar E de repente Eles escutam um barulho Volta lá na sala O Chico tá rezando Pai nosso Tá lá todo mundo Quer dizer É isso né Você leva Você leva É meio que Exatamente o que aconteceu Você leva a sua Espiritualidade Pra qualquer lugar Eu não tô nem dizendo Que as pessoas ali Não eram espiritualidade As moças estavam trabalhando Da maneira que elas podem E o Chico achou A maneira de Perdão Tirar Proveito Daquela situação Pô eu tô com uma galera aqui Elas tem espiritualidade Avançada também Como todos nós temos Cada um num grau Cada um num motivo Numa vivência Não dá pra gente Cobrar a nossa vivência De outro Nem aceitar Que outro cobre da gente Por isso que Quem não acredita Em reencarnação Já fica meio Pera aí Se não existe reencarnação Tem muita desigualdade Se não existe reencarnação Essa desigualdade É aceita por Deus Então Deus não é justo Se ele é justo Todo mundo tinha que ser igual Então espiritualmente Nós estamos em caminhares diferentes Então a gente convive Nós estamos Nós três aqui Estamos no Quarto ano Do ensino médio Do ensino médio não Do ensino fundamental E a gente tem irmãos Que estão no oitavo ano E tem irmãos que estão no prézinho E estamos todo mundo No mesmo recreio Dá pra comparar? Não Mas todo mundo vai subir junto Todo mundo vai subir Alguns vão repetir de ano E tal Vão encontrar Mas todo mundo vai Então Eu aprendi muito isso No espiritismo Mas encontrei de novo No No Paramahansa Então eu falei Pô que legal Isso é muito Acaba botando assim Uma questão bem cristã mesmo Que é Ser exigente comigo E ser indulgente com os outros Seja indulgente com o erro do outro E seja exigente com o seu erro Não cometa mais seu erro Mas o dos outros Meio que tudo bem Não seja bobo também Falar Pode me dar um tapa na cara à vontade Não é isso? Mas Posicione de uma maneira Entenda o caminhar do outro Afaste-se Se aquilo estiver Te ofendendo Te ferindo Mas entenda o caminhar do outro Agora o seu caminhar É sua responsabilidade Não o outro Não adianta apontar dele Então isso é muito bacana mesmo E Você perguntou se eu tenho Outros relatos assim É lógico que Os relatos Quando eu falo a palavra Relato espiritual Eu acabo pensando em relatos De sete além Já a gente chega lá hein galera Inclusive Segura aí Eu recebi um relato Que não é de sete além Olha Eu recebo vários Que não é Mas esse aí Que não são Mas esse aí especificamente É muito legal Que o menino Se eu já tiver contado pra vocês Pode me cortar na hora O menino ele Ficou um relato bem longo Mas eu vou resumir aqui Eles tinham perdido o avô Isso ele não contou não E aí eles foram acampar Do que eles foram acampar Era o pai, a mãe, o menino E o irmãozinho Eles foram num camping Que tinha bastante gente Acho que era em Cabreúva Não sei Ele fala o lugar lá E aí eles estão lá acampando No primeiro dia E ele detestou ter ido com os pais Aquela coisa de adolescente E o irmão dele mais novo Enche o saco dele Ele briga com o irmão E tal No primeiro dia E ele vê uma menina No acampamento Que ele Meu Deus Fica apaixonado E aí Meio que a menina É teu irmãozinho também Ele aproxima os irmãozinhos Pra brincar Pra colar na menina E conversar E a menina fala assim Vamos dar uma volta aí E tal Os pais falam Vamos Mas volta antes de escurecer E tal Eles estão indo No que eles estão indo Eles passam perto Eles escutam barulho Primeiro que ele se dá Mó bem com a garota Conversa As ideias batem muito E tal E aí eles olham ali Tem uma barraca mais afastada Mas que tá com eles no camping Que é um casal de dois homens E esses dois homens Estão discutindo com uma terceira Um terceiro homem E aí ele fala assim Eu vou lá ajudar Porque eu acho que eles Estão sendo assaltados A menina fala Ai cuidado Não sei o que e tal Ele tá indo Ele vira e olha pra menina Ele vê uma bola de luz Assim Do lado do rosto da menina Nossa Ele não entende nada Ele Que que é isso né Tudo bem Aí ele vai lá Se interferir na briga dos Dos homens Por fim o cara tá Tá com uma arma Discutindo não sei o que O cara começa a atirar Atirando um dos homens Eles vão socorrer Mas o cara tá armado Eles saem correndo ele E um dos caras E o menino atrás O bandido atrás E o outro Ficou caído lá no chão Do que eles tão correndo À noite no mato Cai na ribanceira Os dois rolam a ribanceira E o bandido também rola Só que se perde todo mundo Eles ficam andando no mato Separado Só que ele já começa A ver umas coisas bizarras No mato Que ele fala Peraí Onde eu tô Ele não sabia nada De sete além Se ele já ia achar Que tá num lugar De uma dimensão paralela Porque ele começa a ver Coisas estranhas Ele vê pessoas no mato Chama lá Uns caras de tocha Feio pra caramba Aí ele encontra O rapaz Que tava com ele Eles ficam andando Tentando voltar pro campo E eles encontram o ladrão E o ladrão tá sem a arma Ela desesperada Ai cadê minha arma Eles batem o ladrão E falam Agora você vai voltar com a gente Você vai ser preso Porque acho que você o matou Ou feriu muito O meu companheiro Eles pegam esse cara E vão Aí eles começam Os três a ver coisa Bem mais feia Tipo Criaturas Tipo pássaro estranho Na árvore E tal Ficam com medo Ficam apavorados Até que eles chegam Num lugar Que é uma espécie De um acampamento Mas não é o deles É um acampamento Já meio Não é nem acampamento Tem casas ali É um maior assentamento Vamos dizer assim E esse pessoal do assentamento Recebe eles Fala Beleza Depois a gente leva vocês lá Mas vocês não tão sabendo O mundo acabou Acabou o mundo Vocês tem que ficar aqui Com a gente agora Não adianta ir lá Pra onde estavam seus pais Eles falam Acabou gente Vocês tão doidos Acabou se tem uns carros Quebrados lá Nesse assentamento E aí eles veem Que esse assentamento É um lugar muito Fundamentalista Religioso Então eles ficam assim Aqui Tem que ser muito correto E eles optam Por não falar Que um deles É homossexual E nem que o outro É um ladrão Então eles ficam Meio que na boa lá Mas não são amigos Os três tão meio putos Com o ladrão ainda Mas não pode fazer nada E eles chamam Eles falam A gente tem um líder aqui O organizador aqui Chama o cara E esse organizador É um cara Muito gente boa O cara recebe eles Na casa A casa mais humilde Que tem lá Não era a maior casa E o cara fala Eu sou organizador Eu que mando aqui Vocês Não vão ficar aqui não Vocês vão ter que ir embora Não sei o que Mas tudo bem Fica aí a vontade E aí o povo da cidade Fica meio assim Dessa cidadezinha Vocês não podem ficar aqui Muito tempo E tem que tomar cuidado Porque os demônios Vêm aqui Começa a falar uns papos Meio de doido mesmo Eles falam A gente morreu Só pode ser Tá louco A gente tá em outra dimensão Porque os demônios Vão vir aqui Não sei o que E você tem que se arrepender E coisa bem pesada Vocês vivem no erro Não sei o que Vamos entregar a pessoa Que é errada pro demônio Aí nisso Chegam os tais demônios E não é demônio É uns caras Que até cumprimentam O dono lá do acampamento A gente veio aqui Buscar esses dois E pega o rapaz Que tá contando a história E o rapaz Que perdeu o companheiro Mas não pega O bandido Eles falam Esse aqui pode ficar Nessa cidade E eles ficam Tudo feliz com o bandido Você não foi levado Pelo demônio Não sei o que E os demônios Que amam as pessoas da hora Leva ele pra um lugar melhor Lá pra outra cidade Que tem do lado Que é perto também Quando chegar lá O vô do rapaz Tá esperando ele Aí o vô fala Oi filho Aí ele fala Vô eu morri Ele A morte não existe Só que tem um detalhe Quando ele tá Quando ele tá Andando no meio do mato Ele vê um monte de coisa Assustadora Mas ele também vê Umas coisas estranhas Tipo ele vê um rapaz Um homem Um adulto Na verdade Assim de chapéu Segurando um papel Assim O cara chorando Com raiva E ele fica com medo Desse cara Que toda hora Ele vê esse cara E aí o vô dele Fala Filho Infelizmente você Ah e detalhe O outro cara Encontra O parceiro Porque assim Na verdade Pra convencer eles Até a irem É muito legal isso aí Que eu pulei Um monte de coisa Pra eles irem Do lugar Do lugar Exagerado Chato lá Até essa cidade boa Essa vila boa O cara fala assim Ó Você tem que ir Fala pro cara Que perdeu o parceiro E canta um trecho De uma música Do Cazuza Podia nascer feliz Aí ele Por que você cantou Esse trecho Ele é um recado Ele fica todo Emocionado E vai com o cara E o rapaz vai junto Que tá contando a história E lá ele encontra O vô dele E essa música Era do casal Ah que legal Aí os dois ficam felizes Lá junto Ele fica com o vô dele Lá E o vô dele fala Ó Fica de boa Vamos dar um passeio Aqui no mato Ele não vou Eu tenho medo Isso aqui é tudo escuro Ele não é Da onde você tirou Que é tudo escuro É tudo de boa Vem cá Ele anda Ele fala que é outro mato Que loucura Bonito É Sabe Bucólico Frugal Sei lá que mais Adjetivos Silvícolas Nós podemos usar Aí ele anda por lá Aí ele fala Só que você Precisa fazer uma coisa Resolver aquele problema E aí tá o homem lá Com o chapéu lá Chorando Ele falou Vai lá E perdoa o seu irmão Ele vive a vida dele Como assim meu irmão Aquilo é um homem De sei lá Trinta anos Ele É seu irmão Ele como assim Ele já passou Trinta anos Que você morreu Você tá andando Nesse mato Aí ele vai lá Ele falou Que o irmão Tá segurando a foto Do dia deles No acampamento Porque o irmão Tirou foto Com os pais lá dele E o irmão ficou Se culpando Porque o irmão morreu Eles não brigavam assim Então ele falou Pô meu irmão mais velho Saiu no meio do mato Lá com a namorada Com a paquera Morreu e eu não pude ficar Aí ele fala pro irmão Te perdoa o teu irmão Não ouve Mas sente E aí ele vê que o irmão Ficou mais A vontade E vai embora Aí ele fala Pro Pro vô dele Vô Agora O que a gente vai fazer agora Ele fala A gente vai ficar um tempão Lá na vila Depois a gente vai pra outra vila Mas Pode pedir o que você quiser Não tem regra Não tem isso É proibido Aí ele fala Então eu quero ver a Andréia Que é a moça Que ele Tá óbvio Aí ele Então Não tem pra que você ver ela Ela tá Eu posso te falar dela Mas não tem pra que você ver Se quiser a gente vai Mas não tem pra que Ela teve a vida dela Ela Casou Teve filhos Ela nunca esqueceu você Falou que vocês já se conhecem Há muito tempo E vocês tinham combinado De se encontrar nessa vida Apenas por um minutinho Que foi aquele dia Que vocês se encontraram E vocês vão se encontrar de novo E vão ficar junto Mas ela casou feliz Tá com o filho Vive a vida dela Mas às vezes Quando ela tá sozinha Ela lembra Daquele menininho Bonitinho Que ela conheceu no acampamento Que ela nunca conseguiu esquecer E aí ele fica todo Emocionado Aí ele fala Mas vô Queria muito ver ela Eu tô sentindo um grande amor Por ela Eu falei Então tá Não vou mostrar ela aqui não Vai até ali que você vai ver Aí ele vai Ele não vê ela hoje em dia Trinta anos depois Sei lá Vinte anos depois Ele vê no dia que ele morreu Então ele vê exatamente Ela e ele E ele indo socorrer os caras E ele fica perto dela E ele vê que ele olha pra trás E vê ela olhando pra ele A luz que ele viu Era ele O tempo todo É muito animal Ai meu Deus E aí por fim Ele termina esse relato Falando Ele termina esse relato Falando Meu nome é fulano de tal Eu psicografei essa mensagem Que não é um relato de sete além Se não quiser contar no seu canal Não conta Ah mas eu contei Porque eu achei muito legal Nossa Muito legal E é tão longo Que eu contei em quatro partes Olha só Depois eu juntei tudo em uma só Mas é Eu fiquei muito emocionado Porque achei muito bonito Essa história Nossa muito linda cara E é uma coisa assim É legal não ter regra Que é meio aquilo do filme Do Robin Williams Que ele Robin Williams Lembra? Ah que ele morre Que a esposa dele Chama Amor Além da Vida Isso mesmo Muito bom esse filme Que ela se mata E ele vai buscá-la No No umbral Uma espécie de umbral Mas é tão legal Que não tem regra Porque ele vai pra um lugar Que tem o cachorrinho deles lá E não tem regra mesmo O cara fala Você faz o que você quiser aqui Você Sabe A gente tem que tirar esse peso Da humanidade De castigo Acho que das piores coisas Que a humanidade criou É culpa e castigo Isso aí atrasa tanto a humanidade Tanto eu por culpa em mim mesmo Quanto eu por culpa em um terceiro E é fácil É fácil desenvolver culpa em alguém Eu posso voltar agora pra casa Eu tenho lá Crianças Tenho companheira Eu posso botar culpa neles De algum jeito Ou eles botar culpa em mim Ou eu botar culpa em mim Culpa é uma moeda das trevas É mesmo Faz todo sentido Se a gente pudesse Então E isso que você falou Fiquei pensando Falei assim Cara Porque Duas coisas na verdade Um Desse relato aí Do cara que foi meditar Com Com os demônios A cento e começou a meditar A gente pode tirar duas lições daí Uma A espiritualidade É fácil É um negócio fácil Pra você fazer Você não precisa ir na floresta Pegar três folhas De sei lá o que E vai e pega a pedra do Himalaia É fácil É simples E as pessoas que complicam Então Eu acho que Complicam Por quê? Esse negócio da culpa Porque eu acho que Eles conseguem manipular Eles não sei quem Mas conseguem manipular As pessoas Pra as pessoas não pensarem Não agirem Não pensarem de forma diferente Não entenderem Gente Então era só isso O tempo todo Sabe? Mas elas ficam naquele negócio E elas ficam E eu acho que Quanto mais você fica no sentimento Mais você vicia nele Mais é difícil de você Tirar Mudar Esse sentimento Mudar essa vibração Total E outra lição Que a gente tira disso também É que Cara Você alterando a sua vibração Você elevando a sua vibração Você afeta Tudo ao seu redor Porque você tem O seu campo magnético aqui Eu tenho o meu O Fabinho tem um dele aqui Você expande Exatamente Então se eu tô chateada O meu campo magnético Tá vibrando A chateação Tá vibrando aquela energia Aí pode pegar um pouquinho Do Fabinho Sabe quando você chega Num lugar Você fala assim Nossa Algumas pessoas Nem todo mundo é assim Mas fala assim Tá pesado Tá meio estranho aqui Você tá bem? O que aconteceu? Sabe? É isso Entendeu? E sente E sente E sente mesmo E sente mesmo E cara Falando sobre isso Da espiritualidade Do lance do perdão Do lance da culpa Olha que louco O que aconteceu comigo Eu fiquei uns anos Luciano Sem meditar Eu fiquei assim Aquilo que você falou Sempre com a mente em Deus Sempre Eu tô aqui de boa Ai Deus Obrigado por tudo Sempre Mas nunca parando Pra meditar E aí eu voltei a meditar No dia que eu voltei a meditar Eu comecei a falar pra Deus Deus Me desculpa Fiquei muito tempo Preso na ilusão de maia Tô aqui Me desculpa Luciano Eu senti um amor Tão grande Mas tão grande Que parece que falou assim O que você acha Que eu tô bravo com você? Sabe? Que momento você achou Que eu te abandonei? Eu comecei a chorar Olha que louco Comecei a chorar Tudo medita Olha como a meditação é forte Comecei a chorar sozinho Com vergonha Entre aspas De Deus Falando assim Meu, você tá me perdoando Eu fiquei 6, 7 anos Sem parar pra falar com você E você tá me recebendo Com esse amor É sério Eu comecei a chorar É um amor Cara, é surreal É surreal É até me emocionar É porque a espiritualidade Gente, não julga É, então Quem tem Não pune, não julga Deus não julga, não pune Quem tem tudo isso São os humanos É, o Paulo fala disso na Bíblia É Dos três tipos de amor Do Filos Do Eros E do Ágape O Filos É a amizade É o amor Por um livro Por uma pessoa Por um amor de amigo De admirar O Eros Claramente é o amor Sexual Não só sexual Carnal em geral É o amor de duas pessoas Especificamente Pode ser que não seja Necessariamente O ato sexual Consumado Mas é o amor Do casal E o Ágape É esse amor aí Que alguns leem errado E falam Não, o Ágape É o amor só de Deus Deus que sente o Ágape Não Deus não faz nada Que só ele sente A gente nem escreve Algo que só Deus sente Meu amigo Se Deus só sente uma coisa Você não vai nem sonhar O que é Ele guardou pra ele Assim Para É que nem se fala assim Meu cachorro não gosta Quando eu leio filosofia O cachorro nem sonha O que é ler Ele não sabe o que é ler A gente fala de conceito Ah não Então Deus não guardou o Ágape Pra ele O Ágape é nosso Pra gente sentir O Ágape é nosso E a gente sente Esse sentimento É um Ágape Esse Ágape é tão animal Que meu Não tem Pra nós que já bebemos Na vida E paramos ou não Mas bebemos Não existe bebedeira Que traga o Ágape Pra você Você já ficou feliz Bêbado E abraçou o amigo E falou Eu te considero pra caramba O Ágape É a melhor Brisa Que você pode sentir Na vida Não existe igual E você vai estar Com a substância Só Do seu cérebro Que é O sentimento verdadeiro E isso aí Da expansão do campo Eu achei engraçado Melhorar a nossa vibração Sempre uma discussão Que eu tenho Já conversei até Com o Daniel Amigo nosso Sobre isso Do Lenda E ele concorda comigo E eu acho que vocês também Porque a gente fala muito De terror A gente vê muito Tem imagens Isso não baixa A nossa vibração Porque é muito divertido Isso não é O gore Real Que vai baixar O nosso Não é um programa De violência Que vai fazer a gente Falar Meu Credo Isso acabou Com o meu dia Não A gente pode assistir Mil filmes de terror Não vai baixar E aí eu me lembro De outra médium Que eu já falei dela Da Mayra Rocha A Mayra Rocha Pra mim Ela é assim Brasileira? Ela é Ela é a médium Cara mais top Que existe atualmente Assim Depois quem puder Pesquisa Primeiro que ela tem Muitas histórias Dessa Ela é a gente Como a gente Ela é pé no chão Ela é humana Total Assim E ela ama Filme de terror E o povo fala Como que você pode Ver filme de terror Você tem que subir Sua vibração Meu amigo Você vê um filme Você sai bem Você vê um filme Ruim de terror Pesado Você não sai com aquilo Você não fala Ai o demônio lá Possuiu a menina Estou mal É ficção Você gosta daquilo É muito bom Agora Como eu falei Você vê uma notícia Verdadeira Sim E a Mayra Depois que vocês pesquisarem Ela tem histórias Assim Que ela é uma médium Ostensivíssima Assim Fortíssima Então ela é do tipo Que Tá na praia Ela tem que ir embora Cinco horas da tarde Porque se ela fica Até as dezoito Ela fala que ela vê Sair do mar Uma legião De afogados Assim Nossa E que as primeiras vezes A pessoa se borra De medo Até entender Que aquilo é E ela É do tipo Que ela precisa Pedir pros espíritos O P. Goldberg No Ghost Assim Ela precisa pedir Pro espírito Para por favor E ela vai Ela é do tipo Também assim Ela tá lendo Lendo lá Uma psicografia Que ela fez Do Youtube E ela tá lendo E ela fala assim Gente Eu vou ler essa psicografia Que é pra você Viu João Que tá aí Ela lê Mas ela fala Eu tenho outra Que é pra uma pessoa Que está na casa dela Vendo Nossa E que ela não está aqui Blá blá E ela lê E aí Você fala Ah Luciano Você vai dizer Que as vezes A pessoa se Fala Sou eu Sim As vezes a pessoa Fala E a pessoa Dá todas as provas Específicas Daquele assunto Que ela citou Mas as vezes É gente famosa Eu não vou citar aqui O exemplo Porque a pessoa Não me autorizou Mas você vê No Youtube lá Pessoa famosa Tipo ela cita O baterista De uma determinada banda Perdeu uma pessoa E essa pessoa Está bem Foi um acidente de carro Na rodovia tal Mas essa pessoa Quer dizer isso Isso e isso Aí o baterista Fala Gente Ela está falando E ninguém sabe Desse caso Tipo isso E ela é engraçada É desse ponto Que ela também Às vezes ela fala assim Vou ler aqui A psicografia Que a sua esposa Mandou para você Não Seu marido Mandou para você Aí ela Não Ela não fala Ela fala Ela fala Que o marido Está aqui Ela fala Seu marido Está aqui Mas eu vou te falar Uma coisa Aproveita que ele morreu E casa com um cara Mais bonito Porque Ele é muito feio Ainda bem Que ele diz Você é feio Ela fica falando assim Com os espíritos Ela tira onda demais Ela Eu já falei Eu já falei isso Ah vai ser mal educada Tipo assim E outra coisa também Não Mas ela é totalmente Também ao mesmo tempo Que eu falo Que ela tem esse lado Engraçado Ela é super Dentro da doutrina Na questão de disciplina Médium Kardecista Tem que ser disciplinado Não adianta E ela Tem também Aparições Que a perseguem De outra vida E o dela É uma menina Sem boca Caraca Hello Kitty É Mas sem a orelhinha E sem ser uma gatinha E ela fala Que assim De chegar em casa Destrancar a porta E ela está No meio da sala Meio Meio Sabe Como chama o filme Da Samara Morgan Sadaco Sabe E ela Sabe o que eu fico pensando Luciano A gente que não enxerga E deve passar por essas situações Você acredita que pode existir? Totalmente Totalmente Eu acredito que exista Eu acredito que a gente vê Sem saber Porque a mediunidade É uma coisa Não é Particular de ninguém É Saber que às vezes Assim você Uma vez na vida Você vai ter mediunidade E você não sabe Mas você precisa ter Eu sei Um bilhão de casos Se vocês conhecem Pessoas que trabalham Em hospital Isso tem tanto gente Sim O pessoal fala Eu não sou médium E eu não acredito nisso Mas uma senhora Disse que viu Um homem Vim falar pra ela Tal coisa E esse homem não existe Tipo Nas câmeras Não pegaram Tipo isso Ah mandaram Eu não embarcar Lá no avião E o avião Aconteceu um negócio E quem mandou Ah foi um homem De terno assim Acessado Esse homem não existe Um bilhão De casos assim E é uma vez na vida A pessoa nunca mais Teve nada Que loucura Por que isso? Porque a gente Às vezes Na chavinha A espiritualidade fala Dá um help ali A gente chegou Num ponto Que eu gostaria De perguntar Pra vocês Vocês também Você também Perdão Até onde vocês acham Que a espiritualidade O espiritual Interfere no real No mundo Na vivência Vamos pegar o busão Vamos ter que trabalhar Vamos bater o cartão Até onde essas coisas Se conversam? Pra mim Em tudo Em tudo Sim Em tudo Porque assim Tudo é energia Tudo tem Por exemplo Essa mesa aqui Esse microfone Vai que vocês estão vendo Ah ele é imaterial Mas quem fez ele Foi um humano Entendeu? Entendi Então tudo tem Eu acho que pra mim É tudo Pra mim Não tem como separar Então a espiritualidade Anda junto Assim Lado a lado Anda junto Anda lado a lado E Cara Pra mim é isso Sabe? E você Porque não tem como separar É uma coisa que não tem como separar Não é homogêneo Fisicamente É totalmente A minha Minha crença É exatamente essa Fisicamente A gente tá tudo no mesmo caldeirão Só que Como você coloca no caldeirão Elementos De diferentes Químicas Alguns estão já Evaporando Outros estão bem sólidos Então a gente não tá aqui Esbarrando em espírito Mas Todas as dimensões E tudo Tá todo mundo junto aqui Só que a influência Pensada Aquela influência Vou fazer Anitta Fazer isso Vou fazer Isso aí A espiritualidade Negativa Vamos dizer Aí não chamarem Espiritualidade Mas os irmãos Que querem prejudicar Atuam mais Do que os do bem Porque os do bem É que nem assim O professor Tá vendo a gente No recreio Ele fica de braço cruzado Deixa as crianças Brincarem e se divertirem Aquele ali Sabe que vai ter prova Daqui a pouco É melhor ele estudar Aquele ali Tem que ficar Em paz Com aquele amiguinho Pros dois descer Escarregador Professor Olha que alegoria Perfeita Agora o colega Do ano Do mesmo ano Que você Porque a espiritualidade Que atazana Ela tá no mesmo grau Que você Ou pior Ou às vezes Até um grauzinho melhor Mas tá te atazanando Essa daí Influencia Todo o tempo É a pergunta do Kardec Eu fui até olhar aqui Mas eu não achei Eu acho que é a 247 Eu não lembro agora Eu até fiz um curta Sobre isso Com a minha filha E com os atores Do Wolf Maia Sobre essa questão Que ele perguntou Pro espírito O Kardec O Allan Kardec Perguntou E depois escreveu No livro Livro dos espíritos Os espíritos Influenciam Na nossa vida Que foi a mesma pergunta Que você fez E o espírito Respondeu pra ele Na verdade Mais do que vocês Pensam Na maioria Dos casos São eles Que vos dirigem Então assim Na maioria do tempo Se você não tá Prestando atenção Não tá com atenção Plena na sua vontade É espírito Que tá te lascando Nesse meu curta Que eu fiz É minha filha Ela Acorda Toma banho Escova o dente Olha que roupa Ela vai escolher Põe a roupa Senta Toma o café da manhã Aí toca a campainha Ela abre Entra Uma de amigos Uma amiga Entra mancando Senta Eles tão brindando Lá conversando Aí o pessoal fala Estão indo pra uma balada Você vai? Ela fala Não Porque ela tá chateada Porque o noivo dela morreu Aí ela Não Tô chateada Não quero Aí a amiga fica Meu vamos lá Para com isso Não é você que morreu Foi ele que morreu Aqueles comentários Bem de amiga Sem noção Nossa Falta de comentário Aí eles vão embora Ela fica sozinha Ela vai pro quarto Ela acha um remédio Toma Aí ela deita na cama Quando ela deita Pá Corta o curta E aí começa a mesma história Na visão do mundo espiritual Até o som fica Vocês tem que ver Eu vou passar o link Que da hora E aí mostra Ela acorda Toda fofinha Do lado dela Tem um bicho aqui Assim ó Aí ela vai escovar o dente Ela baixa pra cuspir Atrás Tendo outros dois espíritos Assim Ela entra no banheiro E por aí vai Aí é engraçado Que assim Ela vai escolher a roupa O espírito faz assim ó Aí ela Pega a roupa tal Ela tá comendo Ela acaba de comer Aí tem um espírito Mastigão Que é o mais assustador Que fica do lado dela Assim ó Mastigando o tempo todo Ele Insiste Que ela Aí ela acabou de comer Ela não Ela abre e come mais Aí toca a campainha Quando entram os amigos Eu tô já dando os spoilers Porque não é a história Esse é a sensação Então você tem que assistir pra isso Quando toca a campainha Ela abre Os amigos entram Entra um monte de espírito junto Que a pessoa traz Até a amiga da perna Tem um agarrado na perna dela E a amiga entra E aí eles Quando eles sentam na sala Que aquela hora tava Quatro pessoas Mano Você vê a sala Na visão espiritual É um monte Uns baleado assim Deitado no chão Um apoiado no ombro da menina O outro não sei o que Um assim com a língua de fora Lambendo E elas conversando normal Assim todo mundo Você vai sair Não sei o que Aí quando sai Leva né Leva Que vai pra balada Fica alguns ainda Mas fica o noivo dela Na hora que fecha a porta É muito bom esse take O Ivo Ivo Costa né Que dirigiu Eles fecham O Porta do apartamento Tá o noivo dela assim Aí você vê Ela Tá lá O noivo Que faz ela tomar O Remedinho Então assim É É uma história fictícia Sim Eu produzi até com a boca do inferno Com o Marcelo Milice Meu irmão Também ajudou Foi gravado no apartamento dele Da época Mas é pra Ilustrar isso Porque até o cardecismo Fala Cara Suba sua vibração Que aí você vai ser influenciado Pelos bons espíritos Porque se você desce Você abre a porta Pus Porque você já tá com a sua parcela De culpa A sua parcela de Arrependimento De tristeza De tudo Aí vem mais Gente Falar É Mas é isso mesmo É Alexandre da novela Viagem É isso mesmo Faz isso Você é um prece É burro Você não sei o que Tudo o que você precisa E aí tem rede social Aí tem televisão Tem tudo aquilo lá E os Já os da auto espiritualidade Eles também dão uma De levinho Quando precisa Porque eu sei de história Que o cara Bateu o carro Sofreu acidente Perdeu o braço Aí ele era um espírita Super Proeminente Super Meu cara Estudioso O cara falou Meu Nem ligo Que eu perdi o meu braço Vida que segue Pois eu encontro Meu braço O cara fazia humor Só que um dia Um irmão Psicografou pra ele Uma mensagem Do mentor dele Do cara sem braço Falou assim Você ia morrer Naquele acidente Você veio programado Pra desencarnar Em um acidente Que poderia ser aquele Só que você Veio trabalhando Tanto o caminho De desenvolvimento Até inesperadamente Que você só Perdeu o braço É muito bacana Forte Isso tem na bíblia Que quando Jesus fala assim Imagina você Dever Eu estou falando Nas minhas palavras Pelo amor de Deus Sempre vai ter alguém Que fala Não é isso Não é isso Que está aí Não sei o que Calma Imagina você deve Para um senhor Um milhão de reais Já vou pôr bem assim Pra pessoa saber Que eu não tirei da bíblia Você deve um milhão de reais E o cara fala Beleza Eu só preciso Que você pague Hoje Em vez de você pagar um milhão Hoje Eu deixo você parcelar Dez reais E tu está quitado a dívida O Serasa faz algo semelhante Ligue agora Mas você Mas a gente não aceita Porque é isso A oportunidade de viver É isso É a gente espiar A nossa dívida É enorme Ah mas Pecado original É uma coisa de outra religião Não Mas não é isso que estamos falando Estamos falando assim Temos issues Aqui Temos questões a serem resolvidas Dessa vida e de outras Causas atuais das aflições E causas passadas Olha que legal Tem causas atuais das aflições? Tem Por exemplo Tudo que eu tenho de problema hoje Que eu causei na minha vida hoje Eu sei que Ah eu tenho um problema na barriga Porque eu comi tal coisa Tem problema no braço Ah porque eu bati o braço ali Eu tenho problema financeiro Porque eu gastei demais Então são causas atuais Mas eu também trago causas passadas Que isso é só a reencarnação que explica Que é o que explica a injustiça Se não Deus é injusto Se todo mundo tiver nascido só nessa vida Deus é injusto E aí Eu posso quitar isso Como? Melhorando o meu modo de agir nessa vida E aí a espiritualidade irmã Tá sempre do lado O seu mentor tá sempre do lado Mesmo que ele não atue mais Porque ele fala Tô tentando Tô falando Mas esse aqui não Mas vou tá sempre aqui até Porque você combinou com ele Você falou Meu, vamos lá junto Vamos lá Você vai conseguir Depois a gente troca você Vai ser meu mentor Mas vamos, vamos, vamos Vai que vai dar certo Mas você vem pra cá Você esquece tudo Você esquece Você é Vem uma maré de coisas E tal, tal, tal Mas se você tenta voltar o seu caminho Pra retidão ali Pra coisa que você sabe que é certo A espiritualidade do bem te ajuda Ajuda Mas ela não ajuda te dando Uma fortuna Ela te ajuda melhorando as coisas do seu caminho Só que a pessoa acha que Espírito em geral Fé, religião Tem obrigação de te fazer viver bem Não tem Não é isso Deus não tá aí A fé não tá aí A religião não tá aí Pra te dar presentes materiais Não é isso Exatamente Concordo 100% E viver bem E viver bem é você Você que tem que viver bem Você que tem que Né? Porque senão, cara Cara Não adianta se tomar a iniciativa e não for E realmente Eu acredito muito nesse negócio da espiritualidade E que ela faz Tanto Cada um tem sua equipe espiritual Tanto pra coisas boas Quanto pra coisas ruins Ou pra dar um susto Ou pra avisar alguma coisa Por exemplo Em 2020 A gente tava A gente Tinha parado de produzir um pouco No Muita Brisa A gente tava focando em outras coisas E tal No final do ano Tum Fomos hackeados Meu, a gente entrou em desespero Profundo O canal A gente Meu, a gente sabe que a gente vai perder esse negócio Pelo amor de Deus Entramos em desespero Começamos a tentar resolver Mano, em três dias resolveu Um dia Um dia Verdade Um dia voltou o canal Nossa Foi muito rápido E aí eu conversando com a minha terapeuta E também a A xamã Que eu vou na Consagrar Iowasca, etc Nos rituais Ela falou assim Ela falou assim Às vezes a espiritualidade pode dar esses sustos, tá Que é pra você Tipo assim E aí Você quer ou não quer? Quer? Então faz acontecer Tó Pra dar um negócio de tipo Sabe? E também tem outras coisas Que tem um negócio Uma terapia xamânica E eu acho que De apete mercana Que é Também uma É um xamanismo Só que tem uma mesa Energética também É Que chama Resgate de alma Que é Coisas que aconteceram ao longo da sua vida Ou momentos assim Que geraram traumas Que Traumas em você Que você Que você acaba perdendo um pedacinho da sua alma Coisas assim Então tem essa terapia Que é o resgate de alma E aí Vou contar um negócio muito íntimo Pra vocês Já trabalhei isso Já melhorei É Eu já tentei suicídio Quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade E eu não consegui Porque eu tava ali Eu tava tipo olhando pra janela Eu tava quase indo Só que aí Eu perdi a coragem E aí Nesse resgate de alma Em 2020 Que eu fiz A terapeuta falou assim Eles E a espiritualidade Pode fazer isso também Ele tá vendo que você vai fazer alguma coisa Eles te tiraram a coragem Naquele momento Falou assim Meu Vamos deixar ela sem coragem Porque ela não Prefiro ela aqui em casa Sem fazer nada Do que Enfim E aí Nesse resgate de alma Eu voltei com a coragem E tal Ela conseguiu resgatar minha coragem É muito legal É muito legal E tem esses lados assim também Da espiritualidade Cara isso aí é forte né Nossa é até Obrigado por compartilhar Isso é uma coisa muito Íntima Muito íntima Muito poderosa na vida da pessoa E até esse A espiritualidade Ela às vezes Como ela tira essa coragem Como ela Ela acaba assoprando ali Alguma coisa na sua cabeça Que vai marcar o momento E a gente acaba não tendo coragem De Dar um passo Que não seria Proveitoso Para a sua encarnação Você tem toda uma encarnação Uma carreira Para construir Erros Para fazer e aprender Que você ia jogar fora Eu trabalhei muito tempo Como Como voluntário No CVV No Centro de Valorização da Vida Nossa Pesado hein Você já deve ter escutado coisas Sim E a gente nem pode falar Inclusive Os relatos Mas assim Eu Você faz uma preparação Tal Você aprende A escuta Ativa Aquela escuta Que é muito difícil Também É uma escuta Outro tipo de escuta Você pode praticar Na sua vida Isso até É muito difícil mesmo Porque não é escutar apenas Mas também não é se meter E opinar Você tem vontade De opinar Quando alguém Liga e fala Ah Quero tentar Ou vou tentar Ou já tentei Você quer falar Se apega em Deus Olha que absurdo Isso não leva a nada Não vai resolver E não é isso que a pessoa quer E já falaram isso para ela Na vida dela Já falaram E Às vezes você atende Uma pessoa que fala Ah Já tomei tudo aqui Os remédios Eu só quero que você Fique comigo Enquanto eu parto Nossa Até pesado E aí assim Por que que Para mim é o serviço Mais maravilhoso que tem Assim cara O CVV Ajudar uma pessoa A não cometer Sabe assim Putz isso aí É É tão precioso Eu tenho vontade Eu fico sabendo de casos De pessoas que Conseguiram Lograram êxito No ato E eu fico com vontade De falar para a pessoa Queria dar mais tempo Fala Meu você Tem uma alma Você é muito importante Não só para você Mas para muita gente Para mim Que nem te conheço Você é maravilhoso Você não sabe como você é A alma tem um potencial Assim ó Um spark gigantesco Só que a gente não sabe A gente não vê né E às vezes eu fico pensando Também o que levou Eu sei que a gente Não pode se pegar Nessa espiral Sim Total Mas você fica Meu Eu não faria isso Nesse momento agora Mas eu já tive momentos Que eu pensei nisso também Nunca cheguei a Uma atitude Mas eu já pensei Outras pessoas também Porque a única coisa Que a gente tem Essa realidade A consciência tem Essa realidade Que você enxerga Então você fala Vou dar um passo Para um desconhecido Total Que eu acho Que é melhor Que esse aqui Mesmo que não seja melhor Que não seja isso aqui Que seja um nada Que não seja isso aqui Então Essa busca É forte né É O que que está tão ruim A ponto do nada Ou do desconhecido Ser melhor do que Eu fico me questionando isso E falo Meu É uma coisa muito importante Eu quando tiver Condição financeira Na minha vida De falar Não preciso mais trabalhar Eu vou querer voltar Para ficar full time Ajudando esse pessoal Que legal Do CVV Que eu acho que é muito bacana Nossa Bonita atitude Inclusive até o Whindersson Nunes já falou Que ele já ligou Sério Whindersson Nunes Ele falou que ele ligou E falou como foi Que foi muito bom Falar com a pessoa Ouvir outra pessoa Também falar E tipo Até essa troca Não que você Atendendo ali Você vai falar Da sua vida Para a pessoa né Mas ele falou Que foi muito bom Para ele Nossa Eu recomendo Quem tem Assim Predisposição Porque é um treinamento Bem longo É Foram vários dias Ali indo Eles avaliam No final Se você pode Ou não Se está preparado Ou não Você não pode julgar E você vai atender Piores tipos de casos E E aí Você O objetivo Não é salvar a pessoa O objetivo É escutar A pessoa Precisa de alguém Para falar E aí Eu recomendo Quem também Tem essa necessidade Ligar antes De tomar qualquer decisão Mas também É uma coisa Que não adianta falar Liga lá Porque isso já passou Pela cabeça da pessoa E se ela não ligou Então a gente tem que respeitar mesmo Mas é como você falou Na vida a gente traz Essas culpas Essas pequenas feridas Que vão despedaçando Né É Nossa alma E cara A espiritualidade Também diz sobre isso Né Por exemplo Eu já ouvi de dizer Que pessoas que tiram A própria vida Ficam O espírito fica vagando Até chegar o dia Que era o dia Que ela iria realmente Desencarnar Mais uma vez Cara Sabe uma coisa Que eu acho Fantástico Assim Por um lado Na espiritualidade É que a gente nunca sabe Se é ou não é Que é aquela coisa Claro O Allan Kardec O Chico Xavier Fala essas coisas Mas como que é Será que é realmente isso Então é o que você falou Você não sabe Esse desconhecido Ninguém foi Voltou com certeza Assim Já fui lá É assim Tem um shopping lá Ninguém Não existe isso Então existem Essas coisas Que falam que O espírito De uma pessoa Que tirou a própria vida Fica vagando Até chegar o dia Que ela iria Você já ouviu Essas histórias Isso tem na teoria Mesmo do Kardec Do kardecismo Ele tem até relatos De suicidas No próprio livro Dos espíritos E no Acho que tem também No Eu acho que tem também No evangelho segundo o espiritismo Que ele fala exatamente assim Você tem uma quantidade De energia vital Para consumir Durante a vida Como se fosse um combustível Se você se mata antes Aquilo ainda tem que ser consumido E aí você vai ficar Aí tem várias Porque nunca a regra É igual para todo mundo Tem gente que fica Deitada Consumindo Tem gente que Na hora que Ela já vai para um lugar Que é o tal Do Vale dos Suicidas Que é onde o André Luiz Foi na obra Nosso Lar Do Chico Xavier Ele ficou no Vale dos Suicidas E lá ele ficou sofrendo E o André Luiz O mais engraçado É que ele não se matou Ele fumava Então isso foi um suicídio Involuntário Olha E ele é considerado suicida Que ele morreu Antes da hora Ele fica oito anos Numbral É só tomando Só sofrendo E até entender Onde está Porque ele acorda Num lugar Lamacento Pantanoso Comendo Sente fome Sentindo dor Comendo coisa Que acha Vem uma galera Bate nele Faz todo tipo De maldade E as vezes Aparece lá no longe Uma galera iluminada Buscando umas pessoas Ele não entende Por que Aí depois De muito tempo Ele Meu Vou pedir perdão Vou rezar a Deus De coração mesmo Fala Pô Não está legal Isso aqui Aí ele é resgatado Aí começa todo o caminho dele Mas tem também gente Que fala que Quando você desencarna Com mais tempo de vida Você tinha Você chegou lá Vem um monte de Não sei o termo Que eles usam Vem seres Para sugar A sua energia vital Porque isso aí é ouro Você jogou fora Um ouro Muito Mesmo assim Você vai ficar lá penando Até se recompor Isso é o que Alguns espíritas acreditam Eu não sei Eu penso igual vocês falaram A gente tem muita coisa aqui No mundo real Presente Físico Então eu me apego Mesmo a consciência A meditação Essa sensação de Deus Que eu sinto também Que é real Isso é real Mas até Agora no presente momento Até graças Eu falei aqui Espiritismo Budismo Hinduísmo Eu estou estudando agora O Levítico Da Bíblia E o Êxodo Que é o oposto Completo De tudo que a gente Está falando aqui São regras físicas É porque O Êxodo Tirando a fuga Dos judeus Do faraó O povo de Israel Foge Do Egito É libertado Do Egito Pelo Moisés Mas tem a pegada Das regras Que eu estou estudando isso Para entender Porque são regras sociais Então No Levítico Não dá para aplicar As regras do Levítico Hoje em dia É muito puxado Seria impossível Eu duvido Desculpa Desafio alguém Que tem regras Exageradamente pesadas E muito arbitrárias Que você vê Que porque o povo Andava no deserto E para eles sobreviverem Tinha que seguir regra Senão o povo ia morrer Então Aquelas regras Não coma um bicho morto Se encontra um bicho morto Não come Então não é uma frescura É uma regra prática Mas também Tinha coisas do tipo O tecido Tem que ser feito De tal, tal, tal Na cor tal, tal, tal Sagrado em tal lugar E não pode misturar Dois tecidos E regras que não faziam Tanto sentido Hoje não faz Para a gente Mas que talvez Na época Estou estudando isso Agora Nesse momento Por que? Porque eu não sei Também Eu tenho essas coisas Que legal Mas legal É e depois Eu vou partir Para outros livros Da bíblia de novo Reler com essa visão De análise Legal Tem um livro Do Engels Aí já pula Para o cara Já pula Para o comunismo Mas é Aquele que trata Sobre a História Da propriedade E tal Que ele fala muito isso Ele fala isso Muito da criação Da Criação da sociedade Da família Nesse sentido Porque eu lendo o êxodo E o levítico Estou entendendo Como a família Foi criada Porque é o pai Aquela história Do pai Nós temos uma sociedade Que é totalmente Patriarcal É centrada Num deus pai Num homem E aí você entende Estrutura de poder Porque ao mesmo tempo Que você vê na bíblia Questões do tipo Se a mulher engravidar E o homem Não sabe se o filho É dela Dele Como ele faz Para saber se o filho É dele Naquela época Ele leva ela Perante o altar E da terra Do altar Para ela comer Se ela Não sustentar A gravidez Eu não vou usar a palavra Mas significa isso É porque o filho Não era dela Dele Era dela Assim que vai ser Não era dele Agora se sustentar Sim É dele Ele deve colocar Na família dele O filho Teoricamente isso aí É um É isso que discutiram Tanto aí Praticamente É você falar Para as pessoas Cometerem esse tipo De crime Crime na visão De quem fala Que é crime Não dando opção Da mulher De falar E etc Mas Ao mesmo tempo Você lê no Engels Que quando a humanidade Começou a criar Essa história De sobrenome Ah vou colocar Meu sobrenome Na minha mulher Vou colocar Meu sobrenome Dos meus filhos Por quê? Porque é uma maneira De você determinar A posse Porque até então Não existe exame De DNA Na mulher Do cara engravidou O único jeito De ele determinar Que aqueles filhos São dele É ele colocando O sobrenome dele Porque até então A mulher Ela tem certeza Que o filho é dela Mas o homem Não tinha E perante a sociedade Para ele falar Minha prole Com oito crianças Nascida de parto natural Sem injeção No sofrimento Da parteira E da minha mulher São meus Porque tem meu sobrenome Então É legal como a sociedade Se desenvolveu Dessa maneira Sempre 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 Quando a gente For discutir religião No sentido De ferramenta De poder Sempre tem que pensar Quem é que ganha Com isso Sempre tem que perguntar Quem é que está ganhando Quem é que está lucrando Quem é que está Porque assim Se eu for fundar Uma religião Eu já tive várias Até antes de falar De Sete Além Eu tinha uns amigos ali Que a gente falava Vamos fazer uma religião Porque é bom Como instrumento de poder Não estou criticando Nenhuma religião aqui Estou criticando A pseudo religião Que a gente criaria aqui A pó de fé Aqui Os brisólogos A gente cria regras Embasa E vira um instrumento De poder Como tudo Então Sempre se questiona Quando tiver Teoria de conspiração Quando tiver Quem está detendo O poder com isso Quem está Ganhando Alguém vai ganhar Poder ali com aquilo Ou vai ganhar dinheiro Ou vai ganhar poder É isso que tem que questionar Se ninguém estiver ganhando Por exemplo Você meditar no seu quarto Não tem ninguém ganhando Você não está mandando dinheiro Lá para Self-realization Não Não está Você está só no seu quarto Meditando Cara Então Isso tem um fundo De verdade ali Agora se você tiver Que fazer Para meditar Você tem que comprar O incenso sagrado Que só eu sei fazer Que é 299 Isso Que eu sigo as regrinhas Que estão no livro milenar Que só eu li Que você não vai ler Porque está em uma língua Aí já começa a desconfiar Entendi Faz todo sentido Cara Que loucura Gente Bom Já caminhando aqui Para 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 as perguntas finais Eu tenho duas perguntas Ainda para te fazer Em relação ao espiritual Relaxa Fãs de Sete Além Que a gente vai Vai chegar lá já Uma Quando foi o seu despertar espiritual E como foi o seu despertar espiritual Cara Pergunta bem complicada mesmo Porque Eu sempre tive Uma ligação estranha Com a espiritualidade Desde criança É Quando eu era pequeno Eu ouvia vozes Sério? É Sim E até Eu dormindo uma vez No quarto Eu escutei Duas crianças Conversando sobre mim Falando Ele não está dormindo Ele está fingindo E eu estava fingindo mesmo Eu estava fingindo Porque aí eu falei Pô Tem alguma coisa aqui E não tinha ninguém em casa Eu já era grande Assim a ponto de saber Eu era criança Mas já grande sabendo Que não era nenhum parente meu Só tinha adultos na minha casa Meu irmão estava dormindo no berço E eu ouvindo duas crianças Falando Ele está dormindo Não Ele está fingindo Isso aqui Meio os outros Tipo o Victor Vai lá cutucar o rosto dele Lembra? Só faltou falar isso Então assim Eu sempre tive medo Nessa época Que alguma coisa Eu sempre tive uma ligação Mais para o lado do medo E do lado do mal De eu achar Nossa Eu assistia filmes de terror Eu não tinha medo disso Mas eu assistia A profecia Eu falava Meu anticristo Aquele moleque Não sei o que Então eu tinha essa ligação Meio O que será que está acontecendo? Não era uma coisa Eu vejo muita gente Ter aquele despertar Ah maravilhoso Angelical Eu queria que fosse assim Eu fui criado Numa religião católica Bem severa Com a família Fiz todos os passos De um colégio católico Também bem rígido Só que meu pai Sempre foi questionador Eu também Meu irmão também Sempre perguntando coisas Sempre querendo estudar Eu lembro da minha mãe Falando uma frase assim Para mim Luciano Volta para Deus Ela falou Era novinha Tinha 12 anos Por que? Eu falei Mãe mãe Por que? Ela falou Olha os livros Que você está lendo E era o livro Que hoje em dia As mães não deixariam Os filhos lerem Eu ia ficar preocupado Que era só livro Questionador Tinha livros ali Sobre satanismo Bruxaria Livros sobre hinduísmo Livros sobre catolicismo Tudo misturado Porque eu queria entender Esse algo mais Livros sobre tarô Comprei cartas de tarô E métodos divinatórios Fui atrás em sebo Queria entender Quando eu fiz 18 anos Eu e uma prima minha A gente começou A investigar religiões E filmar Rituais de religiões Algumas normais Algumas mais estranhas Conversar com líderes espirituais E praticantes de religiões variadas Mas isso foi bem No comecinho lá Com 18 anos Até que eu fui virar espírita mesmo Quando? Quando eu conheci minha esposa Ela era espírita E era uma pessoa boa Ela é uma pessoa que Que não julgava Que tinha uma mentalidade muito Eu via diferente Eu sempre convivi com pessoas Que queriam empurrar a religião delas E aí minha esposa já era mais Já é ainda Inclusive mais Não Eu acredito nisso Serve pra mim E a gente tem explicação Pra um monte de coisa Mas a gente não vai te fazer Acreditar na nossa A gente só acredita que é isso E ela dava explicação pra tudo Tudo que eu tinha de dúvida E encontrava Eu era bem provocador De falar Não, mas Se o Kardec falou isso Então por que isso? Não Ela falava É isso de boa Explicava Então eu não sei se eu tive Um grande despertar Eu só tive esse caminhar De ir aprendendo E eu fiquei indo No Kardecismo Eu estudei Eu fiz curso de médium Desenvolvimento de médium Era curso de 4 anos 5 anos na verdade Mas eu fiz 3 E abandonei Depois Ela fez comigo E eu fiz o 5 Com ela De novo Do começo ao fim Eu fiz 8 no final Fui orador da turma No segundo E aí A gente trabalhou um pouco Como médium Eu psicografei Eu dei passe Ela também Até que a gente Continuou espiritualista Mas a gente se afastou um pouco Nós fizemos Fizemos por muitos anos O Evangelho no Lar Que é uma prática De quem é espírita Kardecista Inclusive Quem é espírita Kardecista Nunca diz Espírita Kardecista Só diz espírita Porque espírita Kardecista Acredita que só existe Espírita Kardecista Os outros são espiritualistas Porque a palavra espiritismo Foi inventada pelo Kardec Inclusive É uma palavra errada Ele mesmo cita É um erro É um erro Que no francês Teria que ser espiritualismo E não espiritismo Mas é E a gente fazer Evangelho no Lar Para as crianças Juntos participarem Meus filhos Eles sabem de cor O Evangelho segundo o espiritismo Que o que é O Evangelho segundo o espiritismo São os livros Dos apóstolos Dos Perdão Dos evangelistas Da Bíblia Na visão espírita Então Kardec pegou Cada passagem de Jesus E Falou Na verdade Espiritualmente falando Foi isso Foi isso E o Kardec Amarrou tudo Está muito perfeito Então assim Até que eu e minha esposa Por meio de pesquisas Assim Começou a abrir um pouco A nossa mente Eu e ela Não temos as mesmas Crenças 100% Mas eu Conheci o Paramarrança Como eu conheci Eu já meditava Por mim mesmo Porque como eu tinha carregado Toda essa bagagem De várias Crenças e religiões Eu tinha um misto ali De coisas que me faziam bem De meditação e orações Criei Coisas próprias Que eu achava que aquilo Me ajudava muito energeticamente Aprendi Autodefesa psíquica Que legal Aprendi cabala O Caibalion Que é um livro Que eu leio todo ano Todo ano Eu leio uma vez por ano O Caibalion Que legal Muito fininho também Ajuda E aí O Caibalion Com 19 anos Ele me chamou Eu estava subindo A uma rua da Paulista Uma fluente da Paulista E eu falei Eu tenho que entrar Nesse lugar aqui Era um lugar Uma casa Eu falei O que é essa casa Que tem um monte de gente Toquei a campainha A mulher me deixou entrar Era uma Loja de artigos E livros esotéricos Que na época Era super raro Hoje é comum E eu entrei lá E senti aquele cheiro De incenso E comprei o Caibalion Fininho pra mim E a partir daí Eu leio todo ano Esse bendito livro Que mexeu mesmo Abriu minha cabeça Pra um monte de coisa Eu vejo que o Caibalion Se aplica em todas as religiões E crenças Impressionante É Aí o Paramarrança veio Quando eu já estava Até mais velho Eu trabalhava numa Eu era diretor de marketing De uma empresa E o dono dessa empresa Praticava meditação Toda semana E ele Super católico Mas ele falou Eu medito Eu falei Nossa que legal Eu também medito Ele vai ser Eu medito igual eu Eu medito de acordo Com a cria e yoga Eu falei Nunca ouvi falar nessa yoga Eu já vi yoga Vários tipos Mas cria e yoga Nunca ouvi falar Aí eu fui fazer Um evento muito grande Eu tocar o evento Com a minha equipe Pequenininha ali Ele falou Essa parte do evento Eu quero que você envolva Esse cara E é um cara Que o cara é um dos maiores Artistas plásticos Do Brasil Assim O cara é muito top E eu fiquei amigo Desse cara na hora Assim E ele Esse cara contou Pra mim a origem dele Humilde pra caramba Ele veio de uma cidade Minúscula Do Nordeste Pra São Paulo E esse cara O livro A autobiografia De um yoga E depois Onde existe luz Principalmente A autobiografia Caiu no colo dele Acidentalmente Assim Um cara jogou O livro nele Porque os caras Tinham vindo do Nordeste Pra trabalhar Num lugar meio que Construção Assim E ele Queria trabalhar Com artes plásticas Mas quem ia dar Chance pra um rapaz Novinho Trabalhando Não ia ter chance Ele tinha sido expulso Até de uma galeria Aí era sabadão Os caras iam sair Pra ir no forró Ele não quis E os caras jogaram O livro nele Já que você gosta de ler Lê esse aqui Ele leu Para a Marrança Mudou a vida dele Motherfucker Hoje ele é um dos maiores Eu vou falar depois Fora do ar o nome dele E esse cara Eu falei Cara Nossa Você é top demais E ele falou Posso ensinar Seu departamento A meditar Toda quinta noite Eu vou vir aqui Quinta noite Ele ia lá Na empresa Porque de domingo Ele vai na casa Desse executivo Desse dono Dessa empresa Pra fazer Essa meditação De manhã Eles tomam café Da manhã junto E de quinta noite Ele ia na minha empresa Na empresa que eu trabalhava E ele ensinou Ele deu o livro Ele indicou Pra gente ler Onde Existe Luz Começamos por aí Depois Ele Eu lembro que Ele ainda Ele já era Iniciado Na Crioga Então eu lembro Que a gente fez O tal evento E o evento Não foi em São Paulo E ele participou Do evento Ajudando umas coisas Que ele trouxe Uma equipe dele E tal E ele falou assim Luciano Eu não estou hospedado Aqui no hotel Eu posso usar Seu quarto Eu Pra que Ele Que eu preciso meditar Eu Caramba Você está de brincadeira Eu sei que é importante Meditar Mas estamos no meio Do evento Hoje a noite Vai ser o ápice Do evento Ele É que eu sou Iniciado Em Crioga E nós temos O compromisso De todos os dias Meditar Todo dia Tem que fazer A prática Da cria Eu falei Então tô a chave E dei Aí ele foi fazer Aí eu entendi Falei Caramba Esse cara Só pra você ter uma ideia Tem um escritor Muito, muito, muito Muito famoso Que o cara Eu gosto do cara Muita gente não gosta Mas o cara é muito famosão Nem mora no Brasil Tal, tal, tal E eu dei o meu livro Pra esse escultor E falei Cara, meu sonho É que esse meu livro Chegasse na mão Desse escritor aí Ele falou Eu vou dar esse livro Pra esse cara Aí eu falei Como? Você nem conhecia ele? É, eu não conheço E nem tenho interesse Mas eu vou Minha esposa Não, é A esposa dele Tem interesse Em me conhecer E eu vou fazer Aí ele amarrou De um jeito Que ele foi No aniversário Desse cara Em outro país Depois eu vou dar detalhes E deu meu livro Pro cara Mas o cara deve ter jogado fora O cara nunca falou nada Mas é assim Eu vou falar O cara conseguiu Uma conquista material Por meio da meditação Não é isso Não é isso Ele não prometeu Não foi o Paramarrança Que deu pro cara Essa O Paramarrança Deu pra ele E ele pode dizer pra mim Disciplina Porque esse cara Me ensinou o seguinte Que é uma coisa Que o Paramarrança Também ensina Na questão de disciplina Ele falou assim pra mim Esse cara Luciano, você é o que? Eu falei Eu sou escritor Trabalho aqui como gerente De diretor de marketing Mas eu sou escritor Ele Você escreve todos os dias? Eu não Não dá Ele falou Você não é escritor Mas eu sou sim Ele não Eu sou escultor Ele falou Eu faço Artes plásticas Todos os dias Todos os dias Duvido Ele Cara Eu fui casar com a minha esposa Eu falei pra ela A única condição Que eu vou impor É que todos os dias Eu vou fazer E ela ficou meio assim Eu falei Todos os dias Não tem desculpa Isso é isso Ou nosso casamento Não tem Aí ela aceitou Ele falou Se você é escritor Você tem que escrever todos os dias Caramba Aí eu falei Meu é mesmo Então é uma coisa que eu trouxe pra mim E aí eu falei É mesmo né E isso ele põe pra várias coisas na vida Essa disciplina Da hora E ele medita todos os dias Faz cria todos os dias E foi ele que me deu esse Me trouxe essa resposta E aí depois você lê as coisas do Paramahansa Bate muito com a questão metafísica Da mente realmente De quanto a nossa realidade É formada pela nossa mente Total Então Nossa se a gente tá com uma realidade Não tão boa A primeira coisa que você tem que mudar É o seu pensamento Depois Depois o resto Mas que o objetivo E a recompensa Não vai ser material E não vai ser Vai ser realmente você com você mesmo Isso é sólido pra mim Cara que profundo Nossa legal Legal demais Caramba E é muito bom né É muito bom tudo isso cara Até o papo Você se sente mais leve Exatamente Todo esse conhecimento Tudo Você se sente mais leve Você se sente mais centrado Você se sente mais Não tão perdido Nas loucuras Que estão impondo Pra galera hoje em dia Nossa Que tanta coisa Se você viver Não pode chegar atrasado Num trabalho O trânsito Ai a reforma Das escolas Que não tem mais filosofia Sabe Meu Cara é loucura E a gente vê o quanto realmente A espiritualidade Ela nos dá uma base Até pra vida Eu fico pensando Às vezes Por uns segundos Eu falo assim Cara imagina se eu fosse um ateu Cara a vida deve ser meio Mais ou menos É? Grandes pessoas que eu conheço São assim Homens Que não acreditam em Deus Mas que são muito boas Pessoas muito boas Os caras falam Eu não sou ateu Porque eu não acredito Ateu É um termo Que serve pra quem acredita em Deus Então fala Aquele cara é ateu O cara fala pra mim assim Eu não sou ateu Simplesmente sou uma pessoa Que não tenho fé E nem religião E nem Deus Só que são pessoas boas E ai eu penso O cara pratica o bem O cara Ele tem Ele ajuda os outros Ajuda muita gente Ele não age por medo do inferno E nem pela busca Da recompensa do céu Ele age porque Ele tem que agir pelo bem Um cara desse Não tá mais abençoado Do que um homem Que muita gente Que vai na igreja ainda Todo dia Cara assim ó A gente falou da culpa né Acho que a culpa e o medo São as piores coisas Que hoje a gente vê Você falou da De quanta coisa Tá sendo jogada na gente Hoje em dia Se a gente pudesse Deixar um recadinho Pra galera que nos assiste É isso Tentar trabalhar Pra não ter culpa Nem medo Ah então quer dizer Que pode fazer o que quiser Sem culpa Sempre levam pro lado extremo Ninguém tá falando Pra fazer o que quer É Não trabalha a culpa Não trabalha o medo Trabalha O lado positivo Da Da existência né Você falou De pessoas Que não acreditam em Deus Dos ateus Eu até escrevi Um conto ficcional Sobre isso Que chama Aquele ateu Que trata exatamente Sobre isso De um cara Que ele Estudou todas as religiões Mas ele não acredita Em Deus Mas ele sabe De cor Trechos da Meu pai era meio assim Ele sabia De cor Trecho de Tudo quanto é Livro dos Vedas Mas ele Tinha fé dele Mas ele era totalmente Quem conversava Achava que ele era ateu É E esse cara Ele não acredita Tem Deus Não acredita em Nenhum tipo de religiosidade Mas ele ajuda Muita gente Ele tem muitos amigos Em várias religiões E todos gostam dele Porque ele é muito gente boa E ele ajuda todo mundo E ele traz esses caras Pra casa dele Faz fest E a galera Vem pregar em cima dele Pra ver se converte Ele recebe Aceita Não corta a pessoa Mas ele fala Obrigado Não é pra mim Mas admiro muito Ele sabe os textos Melhor que as pessoas E ele é uma pessoa Do bem Feliz Só que ele não Acredita em Deus E aí ele morre E aí Deus existe E aí ele vai pro céu O conto Supõe que existe céu No conto não é exatamente O que eu acredito Mas Aí ele chega no céu E pela primeira vez Pela primeira vez Não Mas raramente Deus faz isso Mas Deus faz questão De recebê-lo E aí Deus recebe E até os outros Anjos ficam Meu Deus quis recebê-lo É porque esse cara É um cara especial E Deus recebe ele Com um abraço E fala Você entendeu Porque aí o que eu tava falando E acaba aí Porque eu tava querendo dizer assim A gente vai chegar num ponto Que a gente não vai ficar falando Deus, Deus, Deus Como uma outra entidade A gente vai viver a religião Que nem os animais Aí ofende um pouco Porque a pessoa fala Ai os animais Não são superiores Animal É inferior Por quê? Por quê? Porque o animal não é inferior Ele não é Ó pra falar a verdade Se eu fosse um fã Que em alienígena Eu ia achar que a terra É dominar Pertence Aos animais Aos insetos Porque é o que mais tem Se a natureza tem a regra De procriação Os insetos estão ganhando É, pode ir Porque eles aumentam A cada ano E não estão perdendo Você pode matar um monte E tem mais um monte Então os insetos estão ganhando Agora assim Se falar Ah tá Alienígenas evoluídos Não vão achar que A terra também pertence Às vacas Aí vem os alienígenas bovinos Olha que engraçado Vem os caras bovinos Assim Não, a terra Eles são os seres abençoados É meio bizarro Então É tanto que É uma série que eu gosto muito Que é o Doctor Who Ele No conceito original Do Doctor Who Ele não ia comer carne Só que aí eles falaram Que não dava pra ser assim Por questões Que ele foi criado Há muitos anos É Doctor Who Existe desde a década de 60 É pra mim A melhor série que tem E uma das E ele Ele tem essa pegada espiritual Tão forte Porque ninguém faz essa leitura Mas o Doctor Who Ele é um alienígena De um planeta Ele é tão evoluído Que ele pode viajar No espaço-tempo Pra onde ele quiser Mas ele gosta De ficar na terra E passar as aventuras dele E tal Ele sempre vence O inimigo Ele é muito inteligente Ele é tipo Meio que Sherlock Holmes Meio Tony Stark Ele sempre resolve Tudo com inventividade Sacadas demais E ele morre Sempre ele morre E tem a Como eles chamam As regenerações Então assim Por que a BBC de Londres Inventou isso? Pra trocar o ator Então eles inventaram isso Nos anos 60 E já houve vários Doctor Who Então vai trocando o ator A cada tempo Então de tempo em tempo Troca o ator Só que o último O ator antes de sair Morre Então ele toma um tiro Se bem que tiro Não mata o doutor Mas alguma coisa assim Aí ele tem a regeneração Que é um efeito bonito E ele cai E o novo ator Já aparece No último episódio Daquele Já se olhando E ele é tão legal Que ele muda a personalidade Porque o ator Tem a liberdade De mudar a personalidade Então ele fica Mais engraçadinho Mais sério Mais velho Mais novo Já teve a versão dele Mulher Versão multirracial E ele sempre Que é meio reencarnatório Sem falar de reencarnação Eles são reencarnatórios E ele sempre Tá experimentando coisas Às vezes Quando ele acaba de regenerar Ele põe a mão E vê Pra ver o sexo que ele é Pra ver se ele é humano Ele experimenta a coisa Pra ver a comida Que ele gosta mais Porque muda O corpo muda Então ele não sabe Que comida ele vai gostar mais E o Dr. Who tem isso aí De ele ir pro planeta E ele fala assim Não, a raça dominante Não é Ela acha que ela é Deus fez ela A imagem e semelhança Mas a outra raça Também é dominante Então ele quebra Várias barreirinhas Que a gente tem Porque ele relativiza Que é a verdade Porque eu entendo Que a gente teve O azar Ou não De nascer num planeta Que tem um sistema binário O binário não Na verdade não é binário Mas é binário na minha argumentação Que a gente tem um sol E uma lua Certo E isso fez com que nós Tivéssemos Um monoteísmo Como base Por mais que a humanidade Seguiu por um tempo Como politeísta A gente tem sempre A visão do deus sol Do deus único Da luz E da Se a gente tivesse Dois sóis Ou três Talvez a gente teria Um sistema de deus Diferente Assim como a gente Conta nos dedos O sistema decimal Se a gente tivesse Quatro dedos Em cada mão Seria Sei lá O que togonal Então Isso tem muito a ver A biologia Determinou Como a gente faz Muita coisa Então Se o sol A gente tem um sol Imagina um planeta Onde nunca tem noite Só tem um dia claro E um dia um pouco escuro Porque tem dois sóis Ali O mais longinho O mais perto Eles não vão ter A visão de escuridão Noite Trevas Como a gente tem Então muda toda a religião Totalmente Eu acho que se viesse Uma raça super evoluída Aqui pra terra Assim Super Mega master Eles iam falar assim Tá Vocês podem comer carne Mas tem que ter um plano De parar Em algum momento Porque vocês não podem Comer outro ser Um ser Senciente Um ser Que tem Cérebro Que Sei lá Pode comer planta Mas Porque aí não tem jeito A planta Aí tem mil razões Ali Tem vida Mas é outra explicação Mas Você vai comer Sei lá Um porco Uma galinha Uma vaca Não faz sentido Para um ser alienígena Ele vai falar Mas a terra Ele tem direito A vida Tanto quanto você Por que que você Acha que você pode Dominar Ah porque Deus Tá vendo Estrutura de poder Porque o que valida A gente Para Para fazer uma coisa E não outra Sempre tem uma regrinha Se a coisa não é lógica Sempre tem uma regrinha Não porque a mulher Tem que obedecer ao homem Está em A mulher Veio da costela Não porque o filho Não meu amigo É sempre estrutura De poder Sempre Olha que legal Eu parei de comer carne Por causa do paramarrança Mas Hoje eu tenho Muita empatia Pelos animais Também Ah mas quando você Come verdura Você tá desmatando Tudo bem Meu amigo Eu não tô pegando Um filhotinho De um bichinho Comendo Eu não tenho Essa mentalidade De comer Isso eu não tô fazendo Essa ação Especificamente Posso estar indiretamente Mas aí a culpa não é minha A culpa não é minha O paramarrança Nem um mosquito É É verdade Ele foi matar um mosquito ali O mestre dele falou Agora que você brecou Não mata Termina de matar Porque você já matou na cabeça Nossa Isso é só Isso já tá feita Isso da intenção Casa com a bíblia Quando Jesus fala Pecado Pecado é o tropeço Começa Na cabeça É verdade Na intenção Que antes de você fazer Você já tá pensando Se você já consumou Um ato na mente Você já pecou Dependendo do ato Obviamente Lógico que tem coisas Que são mais danosas Tem coisas que são mortais Mas Muitos atos Se você já pensou E desejou ali Por isso que o ser humano Não pode carregar a culpa Ele tem que se trabalhar Se entender Autoconhecimento É a melhor ferramenta Autoconhecimento É a melhor ferramenta mesmo Porra Só pra finalizar aqui Você tinha falado Me lembrou muito Do Desses alienígenas Vem pra cá O que ele vai achar Que tá dominando Entre aspas Tem uma Piada que o Seinfeld Fez Em um dos episódios Da série dele Que ele No stand up mesmo No comecinho Que ele fala assim Gente Se um alienígena Vier pra cá E ver Os humanos Levando os cachorros Pra passearem Eu tenho certeza Que ele vai achar Que os cachorros É que mandam nos humanos Porque o cachorro Tá na frente O cachorro Tá puxando o humano E o humano Ainda pega o cocô Do cachorro Tipo assim Tá ligado É isso mesmo Tem até no livro Do Seinfeld Essa mesma piada É mesmo Olha que da hora Você gosta também? Gosto Muito gosto Tem coisa dele Que é muito legal Do Seinfeld Ele inventou Ele pavimentou Nossa Muita Muita coisa Tem coisa que ele fala Que nem é piada Mas é a observação Do presente Que hoje os caras Tentam copiar Mas Tipo Uma vez o Seinfeld Falou assim Você já percebeu Quando a pessoa Tá trabalhando Na rua Fica um monte de gente Parada olhando Cara Isso é o colegre Eu falava Não, peraí É mentira dele Mas é verdade Fui se analisar Não pode ser E aí eu comecei A observar Até hoje Isso eu li Quando eu era adolescente Até hoje Você vê Uma pessoa Tá fazendo negócio Fica um monte Um monte Exato Doideira Ai é muito bom É muito bom Ele trazer essas coisas Luciano Eu sei que a gente Ficou também De falar sobre Sete Além Só que aconteceu um problema Tô com vontade De ir no banheiro Tá Entendi Tem os relatos Sobre Sete Além No banheiro Então Porra Então eu acho Que isso quer dizer o que Um convite Para um comeback Um convite Para voltar Você voltaria aí De novo Quando vocês chamarem É mesmo Fechou Olha lá Aí a próxima Para falar sobre Sete Além A galera vai hatear Nós aqui Sete Além E filmes também Porque a gente assistiu Recentemente O Minha Madrasta É Um Alienígena A gente lembrou muito De você Que é muito engraçado O filme É porque eu lembrei De você Porque a gente Te comentou Tava comentando Sobre filmes De comédia E você falou Daquele Do Hot Tub Time Machine Que eles fizeram A piada do Michael Jackson Que é mano Muito bom É nessa pegada Esse filme É nesse tipo de humor É nesse tipo de humor É nos anos 80 É dos anos 80 E assim A primeira Que a gente chorou De rir Só a primeira coisa Assim É É uma mulher Que ela Um planeta Que só tem mulheres bonitas Que elas são alienígenas Aí ela vem pra cá E ela entra na casa Que tá rolando uma festa E aí Anos 80 Pode fumar em qualquer lugar E aí Tem uma moça Uma garçonete Ela tá com uma bandeja De petiscos E ela tá com Um cinzeiro Pra galera ir apagando O coiso Aí chega a mulher Assim Olha assim Aí ela pega uma bituca E come Achando que é um negócio E eu Hum Que bom Aí a mulher assim É muito engraçado É engraçado É engraçado É Luciano Muito obrigado Por esse papo Inspirador De verdade gente É Eu tô com a energia Lá em cima Eu também Eu também Tô saindo O águia aqui É Espero que você Que também acompanhou Esse papo Até o final Tenha sentido aí Um pouquinho Do que a gente Pôde transmitir Quero saber Se você ficou até o final Então comenta aqui Embaixo O que que comenta Ninoca Comenta aqui embaixo Parabahan Sai o gananã Agora você quer Travar a língua Tem uma coisa mais fácil Não Eu sou luz Eu sou luz Caraca Comenta aqui embaixo Hashtag eu sou luz Se você ficou aqui Até o final Vamos ver Quantos eu sou luz Vão ter aí embaixo Exatamente Luciano Muito obrigado Mais uma vez Onde as pessoas Encontram o seu trabalho Pessoal Me encontra ali No instagram No arroba oficial Sete além E no youtube Aqui no canal Sete além oficial Tô lá É minha cara Então é facinho achar Mas mesmo assim Muito obrigado Pelo convite Podem contar comigo Quando quiserem Estamos aí E você com a gente Pode contar com a gente Também Quando você quiser Que a gente também tá aí Maravilha Amados Muito obrigada Por vocês terem ficado Com a gente aqui Até o final Beijos E todo mundo junto Isso é Muita brisa